Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui vai ser a resolução detalhada pra gente estudar pela prova das seis questões dissertativas da FUVEST segunda fase. Então, se você tá querendo estudar, se preparar aí pra essas questões dissertativas, esse vai ser o vídeo, beleza? Se você nunca veio aqui no canal, meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química desde 2011, né? Trabalhei aí em alguns colégios, trabalhei como professor em cursinho popular e tô aqui no YouTube desde 2022. com esse canal pra ajudar o pessoal a se preparar pra química, né? E pros vestibulares de forma 100% gratuita, beleza? Vamos dar uma olhadinha aí na prova, como é que tá? Beleza, pessoal. A prova que a gente vai ver, então, é a prova A, beleza? Da segunda fase da FUVEST, né? A FUVEST, Fundação Universitária Pro Vestibular, é o vestibular pra USP, a Universidade de São Paulo, que o pessoal conhece bem. Esse vídeo aqui, pessoal, ele foi pedido aí, né, por uns inscritos aí, pessoal, que acompanha o canal, que recentemente foi a Selma e a pessoa que pediu primeiro foi o Carlos Reis. Aí eu coloquei na fila e tô resolvendo agora. Se você tiver um vestibular, alguma prova que você quer que eu resolvo, só deixar o comentário que eu coloco na fila, beleza? É aquelas provas que tem mais comentários, que tem mais solicitações. Ah, tá, a prova tem 10 pessoas pedindo. Eu vou passar ela na frente porque tem mais demanda, beleza? Então, se você tem uma prova, tem uma coisa que você quer ver, deixa no comentário, que o mais rápido possível eu vou elencando, fazer uma fila pra gente resolver todas as provas pro pessoal estudar por aqui pelo canal. Maravilha? Beleza? E aí o pessoal teve super carinho, né? Pediu, falou, elogiou o canal. Então, fico super feliz quando vocês participam aí nos comentários. Maravilha! Passando aqui, né, as páginas aqui da prova, detalhe, descrição detalhada da prova. No final, a gente vai fazer uma avaliação das seis questões. Nível de dificuldade, os tópicos abordados. Agora, só pra gente ter uma noção geral da prova, né? A gente vai ver os temas aqui. Então, são seis questões. Não é todo mundo que faz as seis questões, né? Depende da modalidade que você tá. Então, ah, se você vai fazer um curso, você só faz as três primeiras, as duas, três primeiras. Aí, se você faz outro curso, você faz as quatro. Se é outro curso, faz as seis. Então, dependendo do curso que você vai fazer, varia as questões que você faz, né? Geralmente, é, geralmente não. A questão um é feita por mais cursos e a questão seis é feita por menos cursos, beleza? Distribuição aí dos assuntos, né? Então, a gente teve muitos tópicos de fisicoquímica, alguns de orgânica e poucos de química geral. Não teve nada aí de química ambiental, né? Que focasse bem na química ambiental, né? Um ciclo biogeoquímico ou impacto ambiental, alguma discussão assim. E aí, a distribuição da prova ficou 55% em fisicoquímica, né? Com dez itens, né? Então, são seis questões para quem fez a prova inteira, né? Que é alguns cursos só. Dependendo do seu curso, você vai fazer um número menor de questões. Mas se você fizesse todas, né? São seis questões, três itens, né? A, B e C. Aí, seis vezes três dá dezoito. Desses dezoito itens, né? De A, B e C. Para você fazer dez deles, né? 55% fisicoquímica, cinco, 28% química orgânica e três de química geral. Tem mais química geral do que só esses três aqui. Às vezes aparece química geral em alguns outros itens aqui. Mas eu considero quando ele é o tópico mais avançado do item, beleza? Contas. Dos dezoito itens aqui, contas foram feitas em um, dois, três, quatro, cinco. Então, menos de um terço da prova aí tem conta para você fazer mesmo. Passando aqui, pessoal, um recado importante é você ativar todas as notificações do meu canal. Pera aí que você vai entender por quê. Além dos vídeos de resolução dos vestibulares, além dos shorts de experimentos, eu faço também, quase todo dia, uma pergunta na comunidade para estimular as pessoas, quando está ali no YouTube, a responder e testar seus conhecimentos. Então, aqui está um exemplo de questão. Se você ativar as notificações, vou colocar aqui a câmera inteira, se você ativar as notificações, isso é bom para você também. Depois, quando você não estiver ali prestando vestibular, você pode desativar as notificações. Mas por que é bom você fazer isso? Às vezes você está ali no YouTube, você quer estudar, mas você fica enrolando. Aí aparece um vídeo que você está estudando. Quando você vê, você passou uma hora sem ter estudado. Então, quando você ativa as notificações, você recebe estímulos do meu canal. Tem perguntas para a comunidade. Então, tem pergunta quase todo dia de química. Tem vídeo todo dia no meu canal. E aí você tem um estímulo a estudar. E aí você lembra, pô, vou estudar química. Pô, vou estudar química. Então, ativa as notificações do meu canal, que vai ser bom para mim. O YouTube vai entender que é importante. E vai ser bom para você também, para evitar você de ficar aí vendo vídeos que no momento que você está de se preparar para o vestibular não vai te ajudar agora. Depois que você estiver na sua universidade, aí você desativa as notificações do meu canal, que está tudo bem. Mas agora eu recomendo muito. Beleza? Vamos para a prova, que eu estou enrolando bastante aqui já. Beleza. Então, aqui está a capa da prova, né? Enfim, vamos fazer aí as questões. A prova da FUVEST, ela tem esse layout, né? Eles colocam... Eu não gosto disso. Eles colocam duas questões por página. E aí a próxima página tem o espaço de resposta da questão 1 e da questão 2. Para facilitar para a gente, para ficar tudo numa página só, eu vou tirar a questão 2 e já vou colocar a questão 1 e o espaço de resposta. Veja que eles colocam coisinhas aqui para você preencher, né? No item B. Coloca coisas já para você responder no espaço de resposta. Mas o layout não é esse, beleza? Então, a gente vai adotar esse layout daqui para frente para resolver as seis questões. Vamos, enfim, começar? O VEST 2024. Primeira questão aí para a gente. Importante, né? Só para frisar, que tem um espaço aqui de resolução no item B, né? Então, mais ou menos aqui para fazer o item A, mais ou menos aqui para fazer o item C. Tem um espacinho sobrando. Note e adote. Agora sim, vamos lá para a nossa primeira questão. O ácido fosfórico, H3PO4, é um importante produto químico usado na produção de fertilizantes, detergentes e na indústria alimentícia. A produção do ácido fosfórico pode ocorrer por dois processos distintos. No processo úmido, faz-se reagir rocha fosfática, essa fórmula aqui, com ácido sulfúrico. Outra opção é oxidar o fósforo elementar, P4, com oxigênio gasoso, para formar o P4O10, decóxido de tetrafósforo, em seguida reagir a essa espécie com água, formando ácido fosfórico. Então, duas etapas aqui. Itens A, B e C agora, né? Considerando isso daqui, né? Que é a rocha fosfática. E esse P4O10, qual das duas espécies possui maior teor de fósforo, que é o P, em massa? Justifique sua resposta mostrando os cálculos. Então, qual dessas espécies tem maior teor de massa? Primeiro tema aí pra gente. Cálculos químicos não é estequiometria, tá? Não tem reação química, nada. É um cálculo químico com valores, massa, massa molar das substâncias. Esse ponto de teor de massa, o que a gente vai ter que fazer aqui? Por exemplo, no P4O10. Qual que é o teor de massa aqui, de fósforo nesse composto? É quatro vezes a massa do fósforo, porque tem quatro fósforos, dividido pela massa total do P4O10. Veja que ele deu a massa da rocha fosfática, a massa desse decóxido aqui, do P4O10, e a massa do fósforo. Então, a massa de fósforo, quatro vezes P, que é a massa dele, dividido pela massa total. Aí a gente acha o teor. Faz a mesma coisa pra esse cara aqui, tem três fósforos, compara e vê qual que tem maior teor de massa. Beleza? Tranquilo. Cálculos químicos aqui, química geral. B, apresente na tabela da folha de respostas, então tem algumas coisas ali pra preencher, a equação global balanceada para o processo de produção do ácido fosfórico a partir do P4, que é o... Como é que ele chama aqui? Fósforo elementar e o número de oxidação do fósforo no reagente no produto. Então, no reagente, no P4, e no produto P4O10. Então, equação global, são duas etapas aqui, equação global, o que a gente vai fazer, né? Então, equação global, a gente tem uma primeira reação, tem uma segunda reação, soma as duas e chega na equação global. Ele quer só a equação global, mas a gente vai colocar essas duas, vai fazer aqui no espaço de resposta e vai descobrir. E aí, na segunda parte do item B, ele quer o NOX do P4, o NOX do fósforo no P4, substância simples, o NOX vai ser zero, e o NOX no produto. E aí, P4O10, calcular também, fazer uma continha, a gente vai fazer isso no espaço de resposta. Beleza? Então, equação global, também é a química geral, e NOX, número de oxidação dos compostos, dos elementos químicos. A gente vê isso tanto na química inorgânica, quanto na fisicoquímica, ali no comecinho da eletroquímica. Beleza? C, um volume de 10 mililitros de refrigerante previamente desgaseificado, foi adicionado em um balão volumétrico de 50 mililitros. Então, balão volumétrico, aquele balão para medir o volume. E foi completamente, e foi completado com água. Então, se você colocou 10 mililitros de refrigerante e completou com água destilada, você adicionou 40 mililitros de água destilada para chegar nesse volume final de 50 mililitros. O que você está fazendo aqui? Você está fazendo uma diluição. Beleza? Você colocou o refrigerante, 10 mililitros, adicionou mais 40 de água destilada e preparou o balãozinho com 50, fez uma diluição. Essa solução foi analisada e obteve-se uma concentração de 0,2 grama por litro de ácido fosfórico. Então, essa solução diluída foi analisada e encontrou essa concentração aqui. Considerando que o valor máximo de ácido fosfórico permitido no refrigerante é 0,07 grama para cada 100 mililitros, a concentração de ácido fosfórico nesse refrigerante encontra-se dentro do limite permitido para a legislação? Justifique sua resposta mostrando os cálculos. Então, ele tinha o refrigerante, diluiu o refrigerante. Então, a gente tem aqui, ó, tema fisico-química, soluções, aí lá no final de soluções a gente vê diluição. CVCV, MVMV, a gente vai entender de onde vem essa fórmula. fez a diluição do refrigerante, esse refrigerante diluído tem essa concentração aqui. A gente acha a concentração inicial do refrigerante, que é a concentração do refrigerante em si, né, antes da diluição e compara com o valor da legislação. Aí vê se está maior, se está menor, se está dentro do permitido e aí faz um textinho para justificar se está dentro do permitido para a legislação. Beleza? Tranquilo? Então, item A, B e C, nada aí muito absurdo para a gente. Vamos fazer com calma agora essas alternativas, esses itens no espaço de resposta. Então, o primeiro, né, teor de massa. Como a gente viu, né, possui maior teor de massa de fósforo, a espécie. Então, eu escrevi aqui para o corretor, vou fazer as contas e depois eu escrevo qual é a espécie. Mas eu já começo isso daqui para o corretor já ver a minha resposta. Então, vamos fazer para a rocha fosfática e para o P4O10, né, o decóxido de tetrafósforo aí. Então, massa de fósforo pela massa total. Na rocha fosfática, a mesma coisa. A massa de fósforo no P4O10, né, vou colocar assim, ó, a massa de fósforo no P4O10 vai ser o quê? Vai ser quatro vezes a massa da massa molar do fósforo. Então, a massa do fósforo, ele deu aqui no note-a-dote, ó, 31. Como a fórmula tem quatro fósforos, quatro vezes 31. Massa molar do P4O10, olha, ele me deu aqui 284 grama por mol. Aí, cheguei nisso. Na rocha fosfática, tem três átomos de fósforo, né, na molécula, no composto ali, né, iônico. Então, cálcio, cinco, parênteses, PO4, três. Então, tem quatro grupos, né, olha aqui, né, deixa eu virar a caneta. Tem quatro grupos fosfato. Se tem quatro grupos fosfato, então tem quatro... Desculpa, falei errado. Se tem três grupos fosfato, né, PO4, então tem três elementos, três átomos de fósforo. Por isso que o três aqui eu coloquei em vermelho, porque a gente está multiplicando três vezes a massa do fósforo. E aqui tem quatro, porque na fórmula tem quatro. Aí a gente faz a conta, né, 124 dividido por 284, cheguei em 0,43. 93, né, que é três vezes 31 dividido por 504, 0,18. Aí eu terminei aqui de preencher, né, eu tinha deixado assim, termino de preencher. Então, a... Possui maior teor... Desculpa, possui maior teor de fósforo a espécie P4O10 com 43% de P, de fósforo. Aí você pode circular para o corretor, isso aqui, depois, tá? Para ficar bem claro para ele. Segunda parte aqui, né, segundo item para a gente, item B, fazer equação global balanceada na produção do ácido fosfórico a partir do P4O10. Aqui é escrever reações químicas a partir da descrição. Então, ele descreveu para a gente, ó, no processo úmido, usa essa rocha aqui, não é o que ele está pedindo. Outra opção é oxidar o P4O4 com oxigênio gasoso. Quem é oxigênio gasoso? O2 gasoso. Então, a primeira reação é P4 mais O2 gasoso para formar P4O10. Então, formou P4O10. Em seguida, reagir essa espécie, quem que é essa espécie? O P4O10, com água, formando ácido fosfórico. Então, vai reagir ele com água e formar ácido fosfórico. Qual que é a fórmula do ácido fosfórico? Ele te deu, ó, grifei aqui em vermelho porque é o que a gente está usando no item B. Então, o que está grifado de azul usa no item A. O que está grifado de vermelho usa no item B. O que está grifado de verde usa no item C. Por exemplo, aqui o notch-a-dote está grifado de azul porque a gente usou no item A. Tá bom? Beleza. Então, a gente colocou aqui a fórmula do ácido fosfórico. Agora, é só somar tudo? Não. Tem que fazer o balanceamento. Se esse composto aqui é o maior, a gente coloca o número 1 aqui na frente, 1P4O10, né? 1P4. Se tem 10 oxigênios aqui, que número que eu multiplico o oxigênio para ter 10 oxigênios? 5. Então, fica 1 fósforo elementar mais 5 oxigênio gasoso formando esse óxido de fósforo aqui. Beleza. Segunda reação química. Tem que fazer o balanceamento desse cara aqui. Se tem 4 fósforos aqui, eu vou colocar um 4 aqui na frente para eu ter 4 fósforos. Então, 4 fósforos nos reagentes, 4 fósforos nos produtos. Quando eu coloquei um 4 aqui na frente, eu tenho um total de 12, né? 3 vezes 4, 12. 12 hidrogênios nos produtos. Eu vou ter que colocar um 6 aqui na água para eu ter 12 hidrogênios nos reagentes. Aí, a gente conta o oxigênio por último, né? Porque ele aparece em todo mundo para ver se tem a mesma quantidade de oxigênio nos reagentes e nos produtos. 6 mais 10, 16. 4 vezes 4, 16. Fechou. Agora, com as duas equações balanceadas, a gente some e chega na equação global que ele quer lá no espaço de resposta. Então, fica P4 mais 5O2. Este produto corta com este reagente mais 6 água. Então, a gente tem isto aqui nos reagentes. Ah, cadê o P4O10? Cortou este dos produtos com este dos reagentes. Por que cortou? Porque tem 1 no produto e 1 no reagente. Se tivesse 2 e 1, teria que multiplicar para ter a mesma quantidade para quando fosse somar na equação global ele não aparecer. Beleza? E 4, ácido fosfórico. Esta daqui é a equação global. Maravilha! A gente vai colocá-la lá no espaço de resposta. A diluição do item C. Tem que calcular o NOX também. Eu já vou calcular lá embaixo. Vou colocar aqui uma representação só para a gente entender o que está sendo feito no item C. Tudo bem? Eu já expliquei, mas vou colocar aqui para ficar bem visual para você. Então, ele pegou um balão volumétrico. Esta aqui é a vidraria balão volumétrico. Você não tem medidas ao longo do balão volumétrico. Ele tem uma marquinha aqui em cima que é o volume do balão volumétrico. Então, tem uma marquinha aqui escrito 50 mililitros. Se eu encher até a metade, eu não sei quanto que tem. Ele só mede um volume específico que é 50 mililitros. Mas eu usei alguma coisa, uma proveta, alguma vidraria e coloquei 10 mililitros de refrigerante aqui. Então, esse é meu volume inicial e eu não sei a concentração inicial de ácido fosfórico no meu refrigerante. Aí ele completou, adicionou mais 40 mililitros de água e fez uma diluição. O volume do balão, como eu te falei, é 50. Ele encheu. Está vendo que o refrigerante está mais escurinho? Ficou mais claro porque ele diluiu. Aí completou até a marquinha. Volume inicial, concentração inicial. Não sei a concentração inicial. Volume final é o volume do balão, 50 mililitros. Concentração final, 0,2 grama por litro. Aí eu vou fazer a expressão, a fórmula que a gente decora, sem entender por quê. CV, C inicial, V inicial é igual a C final, V final. CV, CV. Aí a gente acha a concentração inicial e compara com a legislação. Beleza? O porquê que a gente pode fazer o CV, CV é porque a massa de ácido fosfórico que tem aqui é igual à massa de ácido fosfórico que tem nos produtos. Então pensa assim, tem uma quantidade de ácido fosfórico aqui. Ela está bem concentrada, por isso que tem essa cor mais escura. Essa mesma massa, quando ela se dilui, fica uma corzinha mais clara, mas a massa antes é igual à massa depois. Como que a gente chega na massa antes? A massa antes é C, I, V, I. Isso é igual à massa depois, que é C, F, V, F. Por isso que é CV, CV ou MV, MV que o pessoal faz, tá bom? Vamos fazer o item B para a gente passar essa equação global para o espaço de resposta. Então ele já deu isso daqui, veja que ele não queria que vocês mostrassem isso. Ele só quer, tudo que está de vermelho é do item B, né? Ele só quer a equação global, coloquei ela aqui, maravilha. Nox do fósforo no P4. Então tem que preencher aqui. Fósforo ligado com fósforo. Qual dos dois fósforos é mais eletronegativo e vai puxar os elétrons? Nenhum dos dois. Então substâncias simples que só tem um tipo de elemento químico, o nox é zero. Então O2, oxigênio com oxigênio. Nenhum dos dois puxa os elétrons, nox zero. Não teria uma carga teórica ali. O2, O3, P4, H2, nox dos elementos em substâncias simples é zero. Já no ácido fosfórico, eu falei que era para fazer do P4O10, não é. Ele quer o nox do fósforo no ácido fosfórico. A gente tem que calcular. Como que a gente calcula isso? H3, PO4. Tem gente que monta uma tabelinha aqui embaixo. Eu fazia assim antes, agora eu faço por equação de primeiro grau. Fica mais entendível. O que a gente faz? Então cada elemento aqui eu coloquei de uma cor e a carga eu coloquei de outra. Vai ficar assim, ó. Três vezes o nox do hidrogênio, que é um, mais uma vez o nox do fósforo, que é X, que a gente não sabe, mais quatro vezes o nox do oxigênio, que é menos dois. Todas essas cargas teóricas, né, que é o nox, número de oxidação somados, dá a carga do composto, que é zero. Nox do oxigênio é menos dois, porque ele é o elemento mais eletronegativo. Nox do oxigênio é quase sempre menos dois. Então, só não é quando está com flúor, que é mais eletronegativo que ele. Quase, isso nunca aparece. Nox do oxigênio, menos dois. Então, nox do oxigênio, menos dois, quatro vezes menos dois. Nox do hidrogênio é o elemento menos eletronegativo. O hidrogênio vai perder a densidade de carga. Ele teria... Ele está fazendo ligação covalente aqui, tá? Hidrogênio ligado ao nió, tá? Mas, se ele fosse ter uma carga, seria uma carga de mais um. Então, três tem três hidrogênios. Três vezes mais um dá mais três. O fósforo, ele tem nox misto, né? Depende do número de oxigênios e hidrogênios que está ali na molécula. Ele vai ter um nox diferente, a gente não sabe. Quatro oxigênios com nox menos dois, ele dá um total de menos dois. Soma tudo para dar zero, porque a carga da molécula é zero. Menos oito com mais três, o nox do fósforo é mais cinco. Isso daqui você poderia colocar no espaço de resposta, tá? Ele não pediu determine, nada, mas coloca aqui do lado, se sabe fazer, está tudo bem. Nox do fósforo no ácido fosfórico, mais cinco, fechou. Fizemos já dois terços do exercício. Agora, para fechar, fazer essa continha da diluição e comparar com o valor da legislação. Tranquilo, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que estiver acontecendo aí, que você estiver com dúvida, deixe um comentário, que o mais rápido possível eu respondo. Vamos fazer essa diluição do item C? Então, a concentração inicial é... Ah, eu vou preencher aqui com o valor. Vamos fazer essa conta. Então, a massa de ácido fosfórico aqui no início é igual à massa de ácido fosfórico no fim. Só que aqui, essa massa está em um volume pequeno, ela está concentrada. E aqui, essa massa, que eu não adicionei ácido fosfórico, eu só adicionei água destilada, esse ácido fosfórico ficou diluído. Então, a massa no início é igual à massa no fim. Como que eu chego nessa quantidade de massa? Concentração vezes o volume. Concentração em grama por mililitro vezes o volume que é em mililitro, eu chego nessa massa em grama. Então, como a massa no início é igual à massa no fim, eu posso fazer que a concentração no início vezes o volume no início é igual à concentração no fim vezes o volume no fim. Vamos descer aqui um pouquinho, né? Substituindo ali os valores, né? Concentração no início, não sei. Volume no início, 10 mililitros. Concentração no final, 0,2 grama por litro. Volume final, 50 mililitros. Volume no início, volume no fim, está na mesma unidade, corta o mililitro. Se a concentração final está em grama por litro, a concentração inicial que eu vou achar também está em grama por litro, porque vai ser a unidade que vai sobrar na minha conta. Faço essa conta, né? Corta o 10 com 50, sobra 5. 5 vezes 0,2, 1. Concentração no início de ácido fosfórico no refrigerante é 1 grama por litro. Lá no textinho da legislação, ele deu em grama por mililitro. Então, a gente, em vez de utilizar grama por litro, que foi como a gente achou, a gente vai passar isso para grama por mililitro. Um litro é mil mililitros, né? Então, uma grama por litro é uma grama por mil mililitros. Só que ele não deu a concentração lá da tabela em grama por mil mililitros. Ele deu em grama por cem mililitros. Então, se é uma grama em mil mililitros, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 10 a massa e vou dividir por 10 o volume. Então, a concentração inicial é 0,1 grama por cem mililitros. Por que eu fiz isso? Para comparar com o valor da legislação. Se o valor da legislação estivesse em tonelada por centímetro cúbico, eu ia ter que converter isso aqui em tonelada por centímetro cúbico para poder comparar, beleza? Ou converter o valor da legislação. Eu quero converter o que eu achei para a legislação para poder comparar. Aí, a gente faz um textinho para responder para o corretor. Então, a concentração de ácido fosfórico, essa daqui, que é igual a isso, que é igual a isso, eu só fui mudando as unidades, a concentração de ácido fosfórico está fora da especificação. Grifei para o corretor. Isto é, possui valor maior do que 0,07 grama por cem mililitros. Então, isso daqui é 0,10 grama por cem mililitros. Podia ser, no máximo, 0,07. Então, tem 0,03 grama por cem mililitros a mais aí. No caso, a concentração é 0,10 grama por cem mililitros. Circulei, pus duas barrinhas. Aqui eu circulei também, que eu não tinha circulado antes, pus duas barrinhas. Fechou, bonitinho. Fizemos aqui a questão. E tem A, teor de massa. E tem B, equação global, número de oxidação. E tem C, diluição. Muito interessante aí para você. Depois que você terminar a prova, ou para você que está vendo mais exercícios aí, vou deixar aqui no corte os links destes dois exercícios aqui, que podem ajudar e aprofundar seus conhecimentos. Ano passado, né? Essa daqui é a prova, 2024, segunda fase. Na 2023, segunda fase, caiu uma questão de diluição e titulação. Vale muito a pena ver essa questão. É uma questão com gráficos. Então, se você quer ver diluição com gráficos, como que a gente faz isso, dá uma olhada nessa questão para você aprofundar os conhecimentos. E se você quer ver mais contas de CV, CV, MV, MV, dá uma olhada nessa questão aqui da URCA, que você também vai fazer uma diluição e vai fazer contas aí. Então, essas questões aí para você. Beleza? Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão? Beleza, questão dois. Antes, pessoal, Só lembrar, se você puder se inscrever no canal, curtir o vídeo ajuda demais. Tem muita gente que assiste os meus vídeos e não é inscrito. Eu fico muito triste. Eu vejo lá 70%, 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não é inscrito aqui no meu canal. O que eu estou fazendo de errado para vocês não se inscrever? Eu queria saber, porque o pessoal assiste vários vídeos, 80% não é inscrito, gente. É uma vergonha que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. E curtir o vídeo também ajuda demais, né? Eu tenho um sinal positivo que você está gostando, me estimula para fazer mais vídeos, beleza? E além disso, de se inscrever e de curtir. Você sempre, eu sei que você tem um grupo de amigos que está estudando para cada um entrar no curso que quer. Compartilhe o meu canal lá nesse grupo que você tem dica para os seus amigos para a gente aumentar essa comunidade aqui, fazer um canal bem forte de estudo, gratuito, para todo mundo poder se preparar. Beleza? Vamos continuar para a resolução? Vamos pensar questão dois aí? Beleza. Recado dado, né? Vou rediagramar aqui a página para colocar a questão dois em cima. No espaço de resposta da questão dois, veja que tem um gráfico, tem aqui um espaço B aqui que ele já deixou para você fazer, o espaço para fazer o B. O C tem o espaço aqui, a sacarose produzindo isso daqui. Então, você vai ter que preencher coisa aqui, tem gráfico, tem o espaço certinho para você fazer o B, ficar esperto com isso, beleza? Na prova original, isso aqui estaria do lado. Maravilha? Então, vamos lá. Questão dois, Fulvestre 2024, segunda fase dissertativas. A intolerância à lactose é uma condição causada pela incapacidade de digerir lactose, que é o açúcar do leite. Essa condição impede a quebra da lactose em dois monossacarídeos, os isômeros, glicose e galactose. Isômeros, né? Então, tem vários tipos de isomeria. Isomeria de função, posição, isomeria espacial óptica, isomeria espacial cis-trans. Então, eles são isômeros. Mesma fórmula molecular, diferentes estruturas aí. Beleza. E essa intolerância à lactose, né? Se você tem algum amigo aí que é intolerante à lactose, você sabe. Ele não pode comer queijo, não pode tomar um leite que já vai para o banheiro, tem que tomar lactase, coisas assim. Beleza. Que vai ser o que o texto vai abordar aqui, inclusive, essa questão da lactase. Para verificar essa condição, né, da intolerância à lactose, pode-se administrar lactose ao paciente e acompanhar a concentração de glicose no seu sangue, glicemia, ao longo do tempo. Então, ele vai tomar lactose e você vai acompanhar a glicemia ao longo do tempo. E ele vai, depois de poucos minutos, ficar cheio de gases e correr para o banheiro para ter uma diarreia. Porque ele não faz a digestão disso daqui, né? Ele não consegue quebrar e isso aí vai causar gases. Quem faz esse teste de lactose, eu não sei. Mas deve ser bem zoado, né? A pessoa, imagina, ela é intolerante, você está dando... Nossa, bati aqui. Ela é intolerante, você está dando lactose para ela, imagina a bomba, né? Que vai ser isso aí. Beleza, item A. Na folha de respostas é apresentada uma curva que representa a glicemia ao longo do tempo de um paciente capaz de gerir lactose, esboce na mesma figura a curva esperada de um exame positivo para intolerância à lactose, partindo-se da mesma glicemia inicial. Então, aqui, né? A gente tem glicemia e tempo ocorrido depois da ingestão da lactose. Paciente capaz de digerir lactose. Então, eu sou capaz de digerir lactose. Não absurdamente, tem um pouquinho de intolerância, quase nada. Eu vou tomar essa lactose, vou comer um queijo, vou comer um leite e minha glicemia vai subir normal. O paciente intolerante à lactose, ele não quebra, né? Como o texto falou, ele não quebra essa lactose em glicose e galactose. Se a lactose não se quebra em glicose e galactose, ele falou, não se quebra. Esse gráfico, essa glicemia vai subir desse jeito aqui? Não. Ela vai ficar constante. Então, a glicemia, se ele for um super... Aqui, pessoal, tem uma polêmica. Eu fiz de um jeito, o gabarito está de outro. Como que eu fiz? O que eu pensei? O cara, ele é um super intolerante à lactose, ele toma a lactose e é como se ele estivesse comendo pedra. Aquilo ali não vai virar glicose no corpo dele. Ele está comendo um negócio que, do mesmo jeito que vai entrar, vai sair. Porque não vai quebrar a lactose em glicose e galactose. Então, a glicemia dele vai ficar constante. Então, eu fiz aqui uma linha reta. No gabarito, depois a gente comenta isso melhor, ele fez uma curva um pouquinho subindo, mas muito pouco aqui. Eu achei meio errado, porque se o texto falasse assim, que tem uma capacidade baixa de digerir lactose, aí sim, ah, se ele tem uma capacidade baixa de digerir lactose, um pouquinho está digerindo, então vai aumentar um pouquinho a glicemia. No texto, ele fala essa condição impede a quebra da lactose. Se impede, a glicemia era para ficar constante. Então, na minha resposta, eu coloquei a glicemia constante, reta, mas no gabarito, ele fez subindo. Se subiu, ele consegue quebrar um pouquinho da lactose, não foi impedido essa quebra, tudo bem? Então, só para entender aí uma polêmica do item A, que a minha resposta está diferente do gabarito original, mas eu acho que a minha está certa, a do gabarito original está estranha aí. Beleza. B, né? Agora vai vir um texto para a gente responder o B. Só para a gente frisar aqui, esse esboço da figura, a gente entender a questão da bioquímica de carboidratos, Então, a lactose ela é um dissacarídeo e aí esse dissacarídeo quando quebra produz glicose e galactose e ele cobrou essa bioquímica de carboidratos na questão da intolerância à lactose. Beleza? Então, esse é o tema do item A, bioquímica de carboidratos questão da lactose, cobrou no gráfico. Beleza. Produtos chamados zero lactose são tratados com lactase na sua produção. Então, o que é um produto zero lactose? Então, eu tenho leite e tenho os leites zero lactose. O que eles fazem nesses leites zero lactose? Eles colocam lactase. O que é lactase? Lactase é a enzima que transforma lactose em glicose e galactose de forma a mitigar o efeito da lactose no organismo. Então, eles colocam ali uma enzima no leite, por exemplo, que essa enzima vai quebrar a lactose e aquele leite zero lactose é porque a lactose que está ali foi quebrada nos isômeros glicose e galactose. Aí você toma aquele leite é como se ele já tivesse passado ali por uma digestão porque a enzima já quebrou não é bem digestão, né? Mas uma pré-digestão ali ele já quebrou essa lactose que você não consegue fazer isso, né? Você é pessoa intolerante. Beleza. A seguir são apresentados tabelas nutricionais para o mesmo leite. Então, ele usou o leite aqui, né? nas versões não tratado, né? Que é o leite aí para pessoas que não têm intolerância e tratado apenas com lactase. Então, leite não tratado com lactase, né? O leite comum e leite tratado com lactose é aquele leite zero lactose. Proteínas 2.9 glicose 0.3 não informado galactose gorduras totais gorduras saturadas gordura trans valores para uma porção de 100 mililitros. Beleza. 100 mililitros tem essas quantidades aqui. B. Qual massa de glicose em gramas glicose em gramas deveria ser informada na tabela nutricional do leite zero lactose? Ah, eles não informaram aqui. Qual valor deveria ser informado? Justifique sua resposta. Então, qual massa deveria ser informada aqui sendo que ele não informou? O que você tem que pensar aqui? Você tem que pensar que a lactase quebra a lactose a lactase é a enzima. A enzima quebra a lactose em glicose e galactose. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou produzir uma quantidade de glicose e uma quantidade de galactose e eles são isômeros. Se eles são isômeros, a glicose e a galactose, eu vou usar a glicose e a galactose para eu ter uma noção do que está acontecendo. Por quê? A massa produzida de galactose, olha só, a galactose ele informou. No leite não tratado era 0,1. no leite tratado é 2,1. Então, o que aconteceu? Tinha lactose aqui, né? Nesse leite comum tem lactose aqui. Ele colocou lactase e aí essa lactose quebrou a lactase e produziu, saiu de 0,1 e foi para 2,1. Se produziu 2 gramas, né? Que é a diferença de massa aqui. Se produziu 2 gramas de galactose, quanto que vai ser produzido de glicose? eles são isômeros. Isômeros são é a mesma fórmula molecular com diferentes estruturas. Então, se produzir 1 mol de glicose, porque é um dissacarídeo. Aqui tem, ó, a gente vai usar isso no item C. É legal você ler a questão inteira, você conseguiria chegar nisso com mais facilidade. Mas a lactose, ela quebra em galactose e glicose, a proporção é 1 para 1. Se produziu 1 mol de galactose, produziu 1 mol de glicose. 1 mol de galactose vai ter uma massa. 1 mol de glicose vai ter a mesma massa. Se nessa quebra da lactose produziu 2 gramas, que foi a diferença de massa aqui, produziu 2 gramas de galactose, tem que produzir também 2 gramas de glicose. Então, se a massa inicial de glicose é 0,3, mais 2 gramas, que foi o que foi produzido, porque eles são isômeros, o valor não informado aqui é de 2,3. Aí a gente passa isso para o espaço de resposta, coloca tudo bonitinho, mas tem que comentar isso. Glicose e galactose são isômeros, como colocou no texto. A lactose transformou essa lactose nesses monossacarídeos, se produziu 2 gramas de um, então tem que produzir 2 gramas do outro. Se o valor inicial era 0,3, o valor final é 0,3, mais 2 gramas, 2,3. Beleza? A gente vai passar isso para a resposta. C. Essa aqui é a partezinha mais difícil aqui do meu ponto de vista. C. A quebra da lactose em galactose e glicose, então a quebra da lactose, o dissacarídeo, em galactose e glicose, esses monossacarídeos, é ilustrada a seguir em 1. Então a lactose com água, tem uma água aqui que fez a hidrólise, que essa quebra com água, lise, quebra, hidro, água, fez aqui uma hidrólise, tem a enzima ali no meio para acelerar isso, fez a hidrólise, produziu a galactose e a glicose. Aqui a gente tem um dissacarídeo, porque tem dois açúcares, e aqui a gente tem monossacarídeos, um monossacarídeo, outro monossacarídeo. Então a quebra da lactose em glicose ocorre como ilustrado em 1. Ocorre de forma semelhante à quebra da sacarose, sacarose, ele não deu, que produz glicose e frutose. Então a sacarose, o açúcar comum, ela vai quebrar e vai produzir glicose e frutose de forma semelhante. Considere o esquema e complete no espaço reservado da folha de resposta a estrutura da sacarose. Lá no espaço de resposta tem isso aqui igualzinho, a gente vai ter que preencher com a estrutura da sacarose. Isso daqui, pessoal, é uma coisa que a FUVEST gosta bastante, que é mostrar uma reação de modelo e pedir para você fazer igual. Então mostra uma reação que você não aprende no ensino médio, no caso, essa daqui você aprende, que é hidrólise de disacarídeos, mas ele faz isso com reações mais complexas, mostra uma reação complexa que você não aprendeu no nível médio e pede para você fazer igual. Ele está fazendo aqui a mesma coisa, ele está mostrando uma reação e pedindo para você fazer igual. Então se com a lactose acontece isso, com a sacarose acontece semelhante. Quem é a sacarose? Aí o que a gente tem que ver aqui? Você adicionou a água, essa água ela entrou aonde? Ela entrou nesta parte aqui da lactose. Então o que mudou? Aqui na galactose e na glicose que está na proporção de 1 para 1, este ciclo e este outro ciclo que eles eram conectados por um COC. Agora eles não são mais conectados por um COC. Este C está ligado com OH e este outro C está ligado com OH. O que saiu aqui de COC para COH COH? Você adicionou uma água. Então esta água que está aqui uma parte dela um OH não é bem assim mas é para simplificar bem como ocorre essa hidrólise. Porque este aqui é meio ácido às vezes o H vem de outro lugar mas para simplificar essa água um OH dela entrou em um lado de um ciclo que entrou em um monossacarídeo e formou a galactose e o H que sobrou da água entrou do outro lado e ligou nesse O aqui do COC e formou a glicose. Então o que você tem que fazer aqui? Desenhar igualzinho a glicose desenhar igualzinho a frutose do jeito que está aqui e tirar esse OH daqui e fazer um COC. Não é difícil mas você tem que visualizar que é desenhar isso aqui igualzinho com essa representação mais escura aqui para frente o OH lá para trás esse ciclo aqui de seis membros esse ciclo aqui que é uma exose e uma pentose que a gente vocês veem isso mais na biologia desenhar igualzinho só que conectar essa glicose com a frutose por um COC e aí essa ligação você vai representar aqui e vai desenhar a sacarose uma exose com a pentose formando um disacarídeo não é difícil mas tem que desenhar bonitinho o que é essa representação mais escura para frente é só para colocar uma perspectiva para você ter uma noção que isso aqui está deitado e que esses carbonos estão mais para frente e aqueles lá estão mais para trás é só para dar uma noção espacial beleza para esse ciclo aqui maravilha vamos passar isso para o espaço de resposta para ficar bonitinho para a gente entender vamos lá aqui eu já deixei destaque para a gente fazer isso então tá item A no final eu mostro o gabarito que está diferente mas eu simplesmente coloquei aqui item A azul esboço a glicemia como o texto falou ele não o paciente não faz digestão da lactose se ele não faz digestão da lactose não vai produzir glicose e galactose se não vai produzir glicose a glicemia desse paciente que é intolerante paciente intolerante a lactose essa glicemia vai ficar constante não vai aumentar nada no gabarito oficial da FUVEST eles fizeram isso aqui aumentando um pouquinho como se ele não fosse muito intolerante mas o texto falava que ele não digeria nada de lactose então o mais correto seria fazer assim mas fazer o que o gabarito está diferente teria perdido um ponto aí também B para a gente falar qual que vai ser a massa voltando aqui qual que vai ser a massa de glicose informada como produziu 2 gramas de galactose por ela ser um isômero da glicose também seria produzido 2 gramas de glicose 2 mais 0,3 2.3 então vamos passar isso para o espaço de resposta para deixar bem claro um textinho bem claro aqui para o corretor então vamos lá B como a glicose e a galactose são isômeros como o texto te falou possuem mesma fórmula molecular e massa molar deixei bem claro para o corretor que eu sei disso assim após o leite ser tratado com lactase a enzima se houve aumento de 2 gramas de galactose deverá ocorrer um aumento de 2 gramas de glicose que eles são isômeros se produzir uma massa de um tem que produzir a mesma massa do outro pois são produtos na proporção em mol 1 para 1 então está aqui tem a lactose fez a hidrólise aqui usando a enzima se produziu 1 de glicose produz 1 desculpa se produziu 1 de galactose produz 1 de glicose proporção de 1 para 1 beleza você está entendendo vamos continuar aqui agora como no início havia 0,3 grama no final como no início havia 0,3 grama vírgula no final a massa de glicose informada na tabela deveria ser 2,3 é 0,3 mais 2 beleza circulei fechou está aqui bonitinho fiz um texto grande fiz mas eu gosto de explicar o que eu estou fazendo não sei se eles eram tão exigentes assim o gabarito oficial eu sempre coloco uma coisa bem curtinha só colocava isso aqui no final mas eu estou explicando deixando o texto aqui que é bom para você entender também e por fim a reação química como a gente viu aqui como que você vai fazer essa reação da sacarose formando glicose e frutose você copia a glicose pera aí que eu fiz apertei o botão errado você copia a glicose só que essa parte aqui você vai ter que alterar você copia a frutose então copiei a glicose está aqui copiei a frutose está aqui apago esse OH apago esse OH apaguei essa água ela entrou aqui e veio um OH para um e um OH para outro então aqui tinha uma ligação COC então copiei igualzinho a glicose e a frutose e agora eu coloco C aqui ligado com O ligado com C só isso que era para fazer essa reação aqui é a hidrólise de disacarídeos beleza então aqui você tem um disacarídeo você quebrou isso aqui com água fez a quebra com água tem a enzima que pode acelerar no caso da lactose que é a lactase quebrou quebrou em monossacarídeos importante no gabarito oficial eu falei para você que teve uma resposta diferente no gabarito oficial olha como que ele fez a curva de glicemia dessa forma aqui está se quebrando um pouquinho de lactose está se quebrando um pouquinho de lactose em em glicose tudo bem porque no teste eles dão lactose para o cara beber eles não dão leite eles não chegam assim ó toma leite aqui aí no leite já tinha um pouquinho de glicose e aí aquela glicose do leite fez isso aqui subir não no teste no exame eles dão lactose pura só lactose se eles deram lactose pura e o texto fala que o cara não é capaz de digerir lactose não é para produzir não é para produzir glicose não é para aumentar a glicemia mas eles fizeram assim no gabarito oficial beleza é isso aí é a vida faz parte eu acho que eles aceitaram isso aqui assim também não sei vamos dar um zoom out então temas bioquímica bioquímica hidrólise de disacarídeos vou deixar aqui para você duas sugestões fundamentais para você entender isso aqui a questão do ENEM 2022 que é a que o pessoal fez em 2023 ela mostra o mecanismo de hidrólise aqui ele vai fazer a hidrólise da sacarose aí é um mecanismo que envolve H+, aí você vai ter que entender o que esse H+, é nesse mecanismo essa questão aqui do ENEM ela foi difícil porque ela mostra um negócio super avançado que é mecanismos de reações orgânicas que a gente só vê no ensino superior e aí ela pergunta é catalisador é agente oxidante aí você tem que entender o papel do H+, vale muito a pena assistir e essa daqui é para você se aprofundar em bioquímica de carboidratos e conhecer ah, quais são os carboidratos vegetais ah, celulose qual que são os carboidratos presentes em animais ah, glicose glicogênio quais que são monossacarídeos quais que são polissacarídeos então essas duas questões são excelentes para você aprofundar em bioquímica de carboidratos as duas está aqui o link para você se você está vendo o corte se você está vendo a resolução completa da prova dá uma olhadinha depois que vale muito a pena anota num papel e cola aí na parede para você ver depois beleza? vamos continuar vamos para o próximo questão 3 e questão 4 aqui a gente bate o olho uma vidraria 250 ml questão 4 aqui adenina timina uma reação então vai ter bastante coisa aí para a gente vamos fazer a questão 3 primeiro fazer aquela modificação colocar aqui espaço de resposta na questão 3 não tinha nada ali para você preencher responder nada espaço em branco então vamos direto para a questão questão 3 Fulvestre 2024 segunda fase dissertativas a gente bate o olho aqui menisco um balão volumétrico de 250 ml na primeira questão a gente teve que fazer uma diluição e eu comentei sobre essa vidraria que é o balão volumétrico o balão volumétrico ele não tem ele não é graduado ele não tem várias marquinhas aqui para você ir acompanhando o volume você tem que encher ele com água até essa marquinha que é o menisco quando chega nessa marquinha faz aquela curvinha quando a bundinha da curvinha está ali no menisco você tem 250 ml ah eu quero pôr 300 ml aqui não dá quero pôr 150 eu vou pôr mas eu não sei eu não vou usar ele para medir eu uso ele para preparar soluções igual a gente fez na questão 1 no procedimento de diluição então veja como é importante os comentários que a gente faz aqui beleza comentado isso do balão volumétrico vamos ler o texto a quantificação de compostos químicos em geral é feita de maneira experimental empregando instrumentos como balões volumétricos que estão sujeitos a erros intrínsecos a figura mostra um balão de 250 ml ao nível do menisco então como eu falei você preencher até o nível do menisco tem 250 ml com desvio de 0,15 para mais ou para menos numa temperatura de 20 graus celsius então ele colocou aqui mais ou menos 0,15 o que? mililitro então ele tem um errinho aí você encheu até o menisco ele tem esse erro pode estar mais para menos que é da imperfeição da vidraria não é perfeito se não vai encher ali vai ser 250,0000 é 250,15 desculpa 250,15 ou 249,85 então tem esse errinho essa imprecisão da vidraria como o texto te explicou isso se ela tiver a 20 graus celsius com base nessa informação responda a 20 graus celsius a 20 graus celsius qual seria o desvio percentual do volume desse balão então se o desvio é 0,15 mililitro de 250 mililitros é só dividir 0,15 por 250 ver qual que é o desvio percentual isso daqui é importante quando a gente estiver lá em preparo de soluções então fisico-química soluções como que a gente prepara soluções nesse balão ah, eu posso colocar uma massa de sólido completar com líquido eu posso fazer uma diluição que a gente geralmente vê no final de soluções que é colocar um líquido com uma concentração aqui e completar igual a gente fez na questão 1 então no preparo de soluções é legal comentar sobre isso que é esse desvio das vidrarias e aqui é só fazer a conta de desvio percentual suave na nave b considere que o balão está em equilíbrio térmico a 20 graus celsius em um laboratório com temperatura controlada então o balão está a 20 graus celsius e o laboratório também está a 20 graus celsius e foi preenchido com 250 mililitros de uma solução 0,1 mol por litro de cloreto de sódio a 10 graus celsius uma temperatura menor que a do ambiente e menor que a do balão após o conjunto balão e solução atingirem novamente atingirem novamente o equilíbrio térmico com o laboratório a concentração da solução presente no balão será menor maior ou igual a 0,1 mol por litro justifique sua resposta aqui pessoal é você entender o conceito de dilatação térmica porque você colocou 250 mililitros a 10 graus celsius está tudo a 20 esse líquido ele vai aumentar vai receber o calor do ambiente vai receber o calor da vidraria e o líquido vai sair de 10 graus celsius e vai para 20 graus celsius o que acontece quando você aumenta a temperatura de sólidos de líquidos eles sofrem dilatação se o líquido tinha 200 mililitros e ele dilatou ele foi para um volume maior ele foi para sei lá 255 teve uma dilatação não sei de quanto se o volume aumentou o que vai acontecer com a concentração a gente tem que analisar a massa o número de mols então a quantidade de cloreto de sódio que tem dentro do balão não mudou então a massa de cloreto de sódio a quantidade de matéria em mols aqui não mudou mas o volume aumentou se a quantidade de cloreto de sódio não mudou e o volume aumentou você tem a mesma massa num volume maior então se ele aumentou o volume vai diminuir a concentração então essa concentração vai ficar menor do que 0,1 mol por litro beleza justificando falando disso da diluição lá no espaço de resposta talvez colocando uma expressão concentração é massa dividido por volume massa está constante o volume aumenta a concentração diminui dá para fazer assim também dá para fazer por texto que vai ser como eu vou fazer beleza colocando aqui a representação da dilatação então tem um sólido aumentou a temperatura esse sólido ele dilata mas a massa do cubo aqui para você pensar num cubinho a massa do cubo antes M é igual a massa final essa massa num volume essa massa num volume aí você pode pensar isso para a densidade se for um líquido você pode pensar para a concentração você pode pensar em densidade do líquido beleza então aqui no caso por exemplo iria diminuir a densidade porque é a mesma massa num volume maior aí ficaria nesse caso desse bloco aqui ficaria menos denso o material beleza você vê isso na física também C em outro balão volumétrico com as mesmas especificações do mostrado na figura então igual esse aqui foram adicionados 25 mililitros de uma solução de NaOH concentração 0,1 mol por litro então preenchi aqui só com 10% que é 25 mililitros só aqui embaixo o balão foi completado com água destilada até atingir o menisco qual a diferença de pH entre a solução inicial e a solução final justifique sua resposta mostrando os cálculos então é soluções diluição e fazer essa conta de pH e pOH então a gente vê pH e pOH em equilíbrios químicos para entender certinho essas medidas de concentração de H⁺ e ver pH e pOH também em soluções então você vê ela como uma unidade de concentração de H⁺ para você medir de forma simplificada variações grandes de 10 a menos 4 10 a menos 10 que você ficaria com uma escala muito ruim em pH e pOH a gente vai ter que calcular esse pH inicial fazer uma diluição então você tinha 0,1 mol por litro 25 mililitros completou com água fez uma diluição pega o pH final compara desculpa pega o pH inicial compara com o pH final faz o delta faz a variação e fala para ele a resposta então fazer uma continha de neste caso MV porque o M é de concentração em mol por litro beleza parecido com a questão 1 só que fazendo o cálculo de pH maravilha então vamos lá item A que é o item azulzinho o desvio percentual a 20 graus celsius do volume é D a gente já vai fazer a conta e colocar aqui para o corretor então o desvio é de 0,15 mililitro em 250 mililitros como que você faz essa conta de um jeito super fácil multiplique em cima por 4 multiplique embaixo por 4 você vai ter 0,60 mililitro dividido por mil mililitros corta o mililitro corta o zero você vai chegar em 0,06 dividido por desculpa divide por 10 embaixo divide por 10 em cima então você vai chegar em 0,06 em cima e 100 embaixo 0,06 dividido por 100 é 0,06 por cento porque o por cento é dividido por 100 então 0,06 por cento então o desvio percentual é 0,06 por cento circulei aqui pus duas barrinhas para o corretor fiz um risco para ele não confundir achar que eu estou fazendo do A no B acabou vamos para o B e para o C que tem bastante coisa para fazer aí também B então a solução estava a 10 graus Celsius coloquei ela no balão a 20 balão transfere calor para essa solução ela vai aumentando sua temperatura porque ela está recebendo calor o ambiente fornece calor para esse balão para essa solução atinge o equilíbrio térmico em qual temperatura atinge o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius se atingiu o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius o líquido saiu de 10 e foi para 20 sofreu dilatação térmica então coloquei assim como a solução está em uma temperatura menor que o ambiente logo atingirá equilíbrio térmico elevando sua temperatura para 20 graus Celsius dessa forma o líquido sofrerá dilatação térmica aumentando o seu volume grifei para o corretor porque é o principal como a quantidade de soluto é constante quantidade de soluto não falei se era massa não falei se era mol a quantidade de soluto NaCl é constante ocorrerá a diminuição da concentração qual concentração? concentração em mol por litro vai diminuir concentração em grama por litro vai diminuir todos os valores e aí como ele perguntou a concentração em mol por litro ficaria maior ou menor eu tenho que falar isso para ele logo a concentração da solução será menor ou agrifado porque ele perguntou será maior ou menor ou igual você tem que falar maior ou menor ou igual que 0,1 mol por litro então fica menor pus uma barrinha fechou fizemos o A fizemos o B tranquilo suave qualquer dúvida deixe um comentário C agora o C é aquela diluição no balãozinho volumétrico então no início aqueles 25 mililitros qual que era o pH daquela solução inicial então o NaOH sofre dissociação iônica em Na mais e OH menos proporção estequiométrica é 1 para 1 assim no início a concentração de OH menos é 0,1 mol por litro então POH inicial igual a 1 PH inicial igual a 13 o que está acontecendo aqui aqui pessoal eu pulei várias etapas porque o espaço de resposta ficou pequeno e eu coloquei tudo em formato de texto para o corretor então vamos lá eu poderia ter feito uma equação química mostrando NaOH é sólido setinha produzindo Na mais OH menos aquoso ele me falou a concentração do NaOH que era 0,1 mol por litro se a proporção é 1 NaOH produzindo 1 Na mais e 1 OH menos a concentração de sódio mais dissolvido e de OH menos dissolvido vai ser igual a do NaOH se fosse por exemplo Ca parênteses OH2 hidróxido de cálcio aí você teria o dobro de OH menos porque você tem o coeficiente 2 ali na dissociação iônica aí se fosse nesse caso valeria a pena se fosse um coeficiente de 2 por exemplo no hidróxido de cálcio que é Ca OH fecha parênteses 2 aí valeria a pena colocar a equação como a proporção é 1 para 1 a concentração de NaOH também é a concentração de OH menos POH como que a gente calcula né então o POH é menos log na base 10 não precisa colocar esse 10 aqui mas eu coloco POH é menos log na base 10 da concentração de OH menos POH é menos log na base 10 dessa concentração de OH menos de 0,1 que que é 0,1 é 10 a menos 1 a gente usa o POH para facilitar essas concentrações de 10 a menos 1 10 a menos 4 10 a menos 14 aí esse menos 1 passa para lá se a concentração é 10 a menos 1 de OH menos o POH é 1 então esse número que está aqui na potência de 10 né vai ser o PH ou POH então se o POH é 1 pela fórmula né PH mais POH igual 14 a gente chega aqui se o POH é 1 o PH tem que ser 13 para a soma da 14 essa fórmula aqui vem da de uma o pessoal geralmente decora né que PH mais POH é igual 14 mas ele vem daquela expressão da constante de autoionização da água né que é o KW KW é igual concentração de H mais vezes concentração de OH menos aí você tira o log dos dois lados aí você chega em 14 é igual PH mais POH vem lá do KW da água da constante de autoionização da água isso daqui pessoal de PH mais POH dando 14 é só em 25 graus celsius tá se for outra temperatura então é 90 graus celsius 5 graus celsius essa soma não dá 14 tá isso daqui é porque o KW a 25 graus celsius é 14 foi uma questão da Unicamp que eu vou deixar de sugestão aí que pega isso também que às vezes o pessoal esquece e passa batido tá então você PH neutro igual a 7 só a 25 graus celsius o PH neutro a água gelada ali a 5 graus ou a água muito quente a 90 graus é outro valor o PH neutro tá bom só um parênteses aí então beleza achamos o PH inicial que é 13 agora a gente tem que fazer a diluição para achar o PH final e comparar então beleza após o preenchimento do balão ocorrerá uma diluição da solução assim a concentração final será vou colocar o valor aqui mas vou fazer a conta antes então número de mols no início é igual ao número de mols no fim essa daqui é igual a gente fez na questão 1 se você não viu volta lá na questão 1 dessa prova da FUVEST 2024 segunda fase que vale a pena então eu tenho no balão uma quantidade de matéria de OH menos diluir em água a quantidade de OH de mols de OH menos continua a mesma então a quantidade de matéria no início é igual a quantidade de matéria no fim só que no início ela está mais concentrada e no final ela está mais diluída por isso a quantidade no início ser igual a quantidade no fim essa quantidade como que eu acho com concentrações MV que é em mol por litro vezes o volume que é em litro me dá essa quantidade de mols no início então como a quantidade de mols no início é igual a quantidade de mols no fim a gente aplica a fórmula sem entender nada não faça isso que é muito ruim MV porque está em mol por litro MI VI MF VF só substituir e achar a concentração final então concentração inicial 0,1 mol por litro volume inicial 25 se eu multipliquei o volume por 10 se o volume multiplicou por 10 a concentração vai dividir por 10 você pode fazer assim se o volume aumentou 10 vezes a concentração tem que dividir 10 vezes para manter a igualdade então a concentração final é 0,01 mol por litro e aí o pH pOH final é de 10 a menos 2 porque 0 aqui deixa eu virar a caneta 0,01 mol por litro é 10 a menos 2 de OH a menos então pOH final é 2 porque é 10 a menos 2 faz a continha jogo menos 2 lá para frente menos com menos dá mais então pOH final é 2 aquela soma tem que dar 14 então o pH final é 12 então a concentração final será 0,01 mol por litro e pOH final é 2 é isso que ele quer? não então a gente coloca aqui agora um textinho o valor aqui o valor da diferença entre o pH inicial e o pH final é de 1 porque saiu de 13 e foi para 12 então se você tem uma variação de 1 no pH você fez uma diluição de 10 vezes ali você ficou 10 vezes porque se o pH ele saiu de 13 e foi para 12 ele diminuiu a basicidade se ele saiu de 13 e foi para 12 diminuiu o som só que a quantidade de OH a menos ficou 10 vezes 10 vezes mais diluído então se você tem uma variação de 1 ficou 10 vezes mais diluído se você tem uma variação de 2 ficou 100 vezes mais diluído se você tem uma variação de 3 ficou 3 vezes mais diluído então cada variação de 1 ali é 10 vezes porque está na escala logarítmica beleza? isso é importante saber beleza fizemos o A, B e o C demos um zoom out aqui afastamos na prova sugestões para você aprofundar seus conteúdos uma questão do Enem de cálculos com soluções para você ver fazer uma questão bem interessante foi uma questão difícil do Enem 2022 primeira aplicação e essa daqui para você entender essa comparação do pH você saiu do pH por exemplo 5 e foi para o pH 7 só variou 2 mas você saiu do 5 e foi para o 7 foi uma variação de 2 que é uma variação de 100 vezes e aí essas contas com pH variando é muito bem explorada aqui nessa questão da FAMERP entre duas águas ah, tem uma água com pH 6 tem uma água com pH 10 variou 4 o pH quanto que variou em concentração muito legal para você aprofundar seus conhecimentos aí beleza? então dá uma olhada nessa questão aqui que está bem legal maravilha? vamos para a próxima questão beleza então a gente vai ver agora a questão 4 arrumando aqui então FUVEST 2024 segunda fase no espaço de resolução ele apresentou aqui essas duas estruturas que está na questão vamos ver em detalhes aqui vamos dar um zoom para a gente entender então a gente bate o olho nas figuras nas reações antes então adenina timina DNA né Watson Creek DNA Huggsten nunca ouvi falar K constante de equilíbrio seta de equilíbrio então Watson Creek é Huggsten 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 né porque tem dois is aqui né Huggsten tem um equilíbrio tem uma reação aqui ó amina presente nas bases agente alquilante amina alquilada tá beleza as interações entre as bases nitrogenadas do DNA né então aqui bases nitrogenadas do DNA são fundamentais para a manutenção da vida normalmente essas interações ocorrem por ligações de hidrogênio conforme proposto conforme proposto no modelo de Watson Creek entretanto existe também o modelo de Huggsten eu não sei se é assim que pronuncia a interação entre as bases adenina e timina A e T para a formação do par AT para ambos os modelos está representado a seguir então adenina que é essa daqui né que tem uma amina em cima essa daqui é uma adenina e essa daqui é uma timina então a adenina interagindo com a timina no modelo de Watson Creek e aqui tem uma seta de equilíbrio e um K no modelo de Huggsten e tem A nas estruturas representadas na folha de resposta que é isso daqui circule as interações que são responsáveis por manter essas bases pareadas pareadas é uma de frente para a outra ali né você vê isso muito na biologia e a gente vê isso na química também onde lá no final de química orgânica em bioquímica na parte de química orgânica aí a gente vê ácidos carboxílicos oh meu Deus que é ácidos carboxílicos carboidratos proteínas lipídios sabão detergente e DNA e quando a gente vê o DNA em bioquímica isso aqui é muito importante as interações intermoleculares que o texto te falou que são as ligações de hidrogênio mantendo essas bases pareadas ele quer que a gente faça o que? circule essas interações intermoleculares uma coisa muito importante aqui pessoal se você tiver aí sobrando um tempinho dá uma olhada na wikipedia sobre a Rosalind Franklin que é uma mulher muito importante aí na ciência que ela fez a difração de raio-x fundamental para a gente chegar na estrutura do DNA é uma justiça histórica aqui comentar sobre a Rosalind Franklin porque o modelo do DNA ficou conhecido como modelo Watson Creek dois homens que maravilha só que aí tem uma mulher ali por trás que fez uma difração de raio-x que foi fundamental para chegar nessa estrutura e tem muito mais coisa por trás tudo bem? tem vídeos inclusive aí no YouTube para você se aprofundar sobre essa história dê uma olhada porque é questão de justiça sempre comentar o nome da Rosalind Franklin quando a gente fala do DNA beleza? então vamos lá para o exercício para a gente comparar essas estruturas aí e desenhar as interações intermoleculares aqui onde que a gente vai desenhar? então se você olhar aqui está vendo que aqui é a adenina e aqui é a timina o que ele ligou? ele ligou esse grupo aqui ó NH2 com esse grupo C dupla O então o que que formou aqui entre a adenina e a timina? pô aqui tem um NH aqui tem um C dupla O o que que mudou desse NH para esse C dupla O? mudou isso daqui este pauzinho aqui é a interação intermolecular aí você fala ah mas isso é uma ligação ele representou igual então pessoal também é possível representar interações intermoleculares assim para estudante nível médio a gente é ruim como que a gente representa no nível médio para facilitar a vida dos estudantes que é o jeito até melhor em vez da gente representar assim no caso da água eu tenho uma estrutura de uma molécula de água pauzinho ligação covalente compartilhamento de elétrons entre um H e O o oxigênio par de elétrons e como que a gente representa as interações intermoleculares essas barrinhas aqui ó pá 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 aí aqui esse oxigênio está fazendo uma interação intermolecular com esse H de outra molécula de água estas barrinhas é a ligação de hidrogênio então ao invés dele fazer H barrinha 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 O para representar como é o jeito que a gente ensina normalmente no ensino médio ele com essa ligação assim então fica um pouquinho mais difícil e a gente pega e circula essa interação intermolecular então é aqui que está acontecendo a interação intermolecular no gabarito está diferente mas a gente vai ver depois como está no gabarito o jeito mais correto é o jeito que eu estou fazendo aqui a gente vai entender porque o gabarito fez de outro jeito mas a interação intermolecular entre a adenina e a tinina é entre esse H e esse O então é esta interação aqui ele fez com um pauzinho só que é possível fazer assim mas você pode fazer assim também com essas barrinhas fica até mais fácil de ver e aqui embaixo também tem outra interação na timina é NH na timina que essa aqui é uma timina NH e aí este N olha só como que está esse N na adenina ele está N dupla C N C então nitrogênio fazendo as três ligações dele normal aqui no pareamento ele está fazendo uma ligação a mais esta barrinha que eu circulei de azul que a gente vai circular lá no espaço de resposta essa barrinha aqui é uma ligação de hidrogênio então entre uma adenina e uma timina tem duas ligações de hidrogênio quando a gente estuda isso em bioquímica a gente vê adenina com timina citosina com guanina vê o número de ligações de hidrogênio vê as estruturas tudo bem e ele pediu também para circular nessa daqui do Rubstein então o que ele fez aqui na estrutura de Rubstein ele pegou aqui a base nitrogenada e colocou essa parte aqui da base nitrogenada para dentro para fazer uma interação intermolecular aqui que jeito esquisito e aí tem essa interação intermolecular que é o hidrogênio fazendo duas ligações e tem essa outra interação intermolecular que é o hidrogênio fazendo duas ligações uma ligação química e a outra interação intermolecular nitrogênio fazendo quatro ligações então vai ser essa aqui oxigênio fazendo três ligações então esta daqui é a interação intermolecular beleza difícil isso daqui difícil porque é um jeito que a gente não está acostumado a ver e você tem que entender onde está acontecendo. E no gabarito onde ele circulou está diferente. Depois a gente já vai ver. Beleza? B. Considerando que esses dois tipos de pareamento estão em equilíbrio, ele mostrou aqui uma seta de equilíbrio 1K, e que comumente o pareamento Watson-Cree que é predominante, a constante de equilíbrio K desse processo representado é menor, maior ou igual a 1. Então, maior, menor ou igual a 1 justifique sua resposta. Constante de equilíbrio, então aqui se abriu o básico sobre constantes de equilíbrio. O que é? A constante de equilíbrio é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Apareceu aqui o item C, esse tópico aqui, a gente já comenta. Então, o K o que é? Esse é o produto, esse é o reagente. Então, o K o que é? Concentração dessa estrutura aqui, que é a do Hougsten, pareamento de Hougsten, dividido pela concentração do reagente, que é do pareamento Watson-Cree. Qual dos dois está em maior concentração? Ele te falou que a concentração Watson-Cree é predominante. Se ela é predominante, a concentração dela é muito maior que a do Hougsten. Então, vai ser o quê? Vai ser uma concentração deste pareamento de Hougsten baixa, dividido pela concentração de Watson-Cree maior do que a de Hougsten. Então, vai ser, por exemplo, 1 dividido por 100, 1 dividido por 1.000, não sei quais são os valores, mas eu sei que o de baixo é maior que o de cima. Um número dividido por um número maior do que ele vai dar um valor de K, o quê? Menor do que 1. Então, aqui, quando o K é igual a 1, essas concentrações, se os coeficientes estequiométricos é 1 para 1, né? Se o K é igual a 1, essas duas concentrações é igual. Se o K é maior do que 1, a gente tem mais dos produtos. Se o K é menor do que 1, a gente tem mais dos reagentes. Como o Watson-Cree, que é a estrutura proposta, é predominante, tem mais dos reagentes, o K tem que ser menor do que 1. Você pode pensar assim, né, no equilíbrio e tal, ou você pode pensar aqui na constante de equilíbrio. Eu vou explicar no espaço de resposta utilizando essa expressão aqui. Tudo bem? Beleza? Qualquer dúvida, deixe um comentário aí. C. C não, né? Ele vai dar um texto, vai dar um negócio e vai fazer a pergunta no C. Então, o mecanismo de funcionamento de alguns fármacos para combate ao câncer, como os agentes alquilantes, depende da inserção de um grupo alquila nas bases do DNA, conforme representado esquematicamente a seguir para grupamentos amina das bases nitrogenadas. O que é um grupo alquila? É uma cadeia carbônica. Então, CH2, 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 CH3, um monte de coisa lá. Uma cadeia alquila. Aí tem cadeia alquila, cadeia arila. Mas alquila é essa cadeia carbônica. Beleza? O que ele está fazendo? Ele está pegando essa cadeia alquila e está ligando na amina da base nitrogenada. Então, ele está alquilando o seu DNA para combater o câncer. Olha que loucura, né? Olha o nível que chega, né? A medicina, a química, a biologia ali trabalhando juntas, né? Então, amina presente nas bases. R' e R' Ele falou que R' é igual carbono. R' igual carbono ou hidrogênio. Então, esse cara aqui, ele tem que estar ligado em um carbono. E o outro R' pode ser outro carbono ou pode ser hidrogênio. Então, é o que ele está falando? Isso daqui é uma amina ou primária ou uma amina secundária. Amina primária está ligada só em um átomo de carbono. Amina secundária está ligada em dois átomos de carbono. Essa amina primária ou secundária com o agente alquilante é um bromo, né? Então, é um brometo de alquila que é uma cadeia alquila. Esse grupo R, né? Que é a cadeia alquila vai entrar aqui na amina olha só e aí virou uma amina é amina alquilada. Então, se fosse, por exemplo, uma amina primária vira uma amina secundária se for uma amina secundária vira uma amina terciária e depois pode virar uma amina terciária. Então, ele está adicionando esses grupos alquila. Ele tirou um hidrogênio esse hidrogênio saiu e ligou com o HBR e o R entrou no lugar do H. Então, o que você fez? O R entrou no lugar do H o H saiu e ficou com bromo. Isso daqui, pessoal, o que é? Vamos ler a pergunta só para não ficar muito confuso o que eu estou fazendo. Isso daqui é uma coisa que aparece muito nas questões que é você seguir uma reação fornecida. Então, você já viu isso no ensino médio? Não. Então, ele vai te dar uma reação difícil que você não viu no nível médio e você vai ter que seguir o mestre, fazer igual. Então, é química orgânica, reações orgânicas, reação fornecida. Ele te fornece uma reação e pede para você fazer igual ou para analisar o que está acontecendo. Então, item C. A molécula da adenina consumiria mais ou menos ou a mesma quantidade de agente alquilante que a timina consumiria para bloquear todos os seus grupos suscetíveis à reação de alquilação ilustrada. Então, a adenina e a timina. Como que a adenina e a timina iriam se comportar na presença desse agente alquilante? A adenina. Quanto que ela vai consumir de agente alquilante? A timina. Quanto que ela vai consumir de agente alquilante? A adenina. Consome mais, menos ou uma quantidade igual à timina? É isso que a gente vai ter que fazer. Então, é siga o mestre. Fazer igual que está aqui com a adenina. Fazer igual que está aqui com a timina e explicar para ele. Considere um rendimento de 100%. Ufa, né? Se colocasse rendimento aqui diferente, ia zoar. E justifique sua resposta. Justifique sua resposta também aqui embaixo, ó. Com base nas diferenças estruturais entre as moléculas. Então, olha só. Olha, presta atenção nisso. A adenina, timina, né? Tudo que está grifado de verde é o que ele quer. A gente vai colocar ela aqui no lugar. Vai fazer a alquilação, né? Veja que na alquilação você tirou um H e colocou um grupo R e colocou um grupo alquila e a gente vai ter que justificar olha só justificar a sua resposta com base nas diferenças estruturais. Então, olha isso. Esse item C é difícil, tá, pessoal? Ele te falou vou até colocar a câmera inteira aqui. Ele te falou para justificar com base em reações químicas? Não. Ele pediu para você justificar com base nas diferenças estruturais. Então, você vai falar a estrutura da adenina é assim. Então, ela vai consumir tanto de agente alquilante. A estrutura da timina é assado. Então, ela vai consumir essa outra quantidade de agente alquilante. Por isso, tal estrutura consome mais ou menos ou igual. Você não precisava fazer as reações. Muita gente deve ter feito as duas reações mas não precisava. Por quê? Se você olhar aqui no espaço de resposta sempre importante justifique cadê minha caneta? Deu pau aqui. Justifique sua resposta com base nas diferenças estruturais. Então, a gente vai ter que olhar a estrutura da adenina coloquei um zoom aqui porque está muito pequeno olhar a estrutura da adenina olhar a estrutura da timina e ver qual das duas justificar com base em texto não era para fazer reação química. Apesar de estar classificado como reação fornecida você tinha que fazer isso só mentalmente beleza? E justificar com base em texto. Tudo bem isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, tá. O que está acontecendo aqui na reação do sigo mestre que ele te deu? Você tem uma amina esta amina está sendo alquilada então, está entrando uma cadeia carbônica em amina quantas aminas tem na adenina quantas aminas tem na timina então, você olha aqui hidrogênio ligado muito fácil então, a adenina tem esse H ligado em N tem esses outros dois H ligados em N então, a adenina vai consumir três porque, olha só cada H é substituído por um R cada H é substituído por um R então, a adenina tem três hidrogênios vai entrar um R aqui uma cadeia alquila aqui uma cadeia alquila aqui uma cadeia alquila aqui então, a adenina vai sofrer três alquilações e a timina tem um H ligado em N aqui tem um H ligado em N aqui vai sofrer duas alquilações então, a adenina sofre três a timina sofre dois a adenina sofre consome mais consome mais agente alquilante é isso? não porque aqui, pessoal muita gente deve ter feito isso aqui ele está falando amina presente nas bases então, a adenina a adenina tem uma amina aqui e outra amina ali esta aqui é uma amina primária NH2 ligada a unicarbono e este aqui é um NH entre dois átomos de carbono então, aqui é uma amina secundária então, sim a primeira parte do que eu falei estava certa a adenina vai sofrer uma alquilação aqui substituir esse H por um R substituir aqui H por R substituir H por R então, sim a adenina consumiria três mols de agente alquilante para substituir esses três hidrogênios mas a timina não consumiria dois mols de agente alquilante por quê? porque NH ou nitrogênio ligado em C dupla O esse nitrogênio ligado em C dupla O esse outro aqui NH ligado em C dupla O não é amina é amida então, nitrogênio é uma coisa simples né a gente aprende lá que amina é N ligado em cadeia carbono é ligado em carbono e amida é quando esse nitrogênio está ligado em C dupla O ah, muito fácil mas olha como a FUVEST te cobrou você ia bater o olho aqui ia passar batido isso e muita gente deve ter justificado que a timina consumia dois agentes alquilantes a timina não consome nada de agente alquilante porque tem que ser uma amina para consumir agente alquilante esse hidrogênio aqui ele não sofre essa reação porque este hidrogênio não é um hidrogênio ligado em amina esse é um hidrogênio ligado em um nitrogênio de uma amida amidas não vão sofrer este tipo de reação beleza difícil difícil você até iria acertar falar que a adenina consome mais agente alquilante mas você iria acertar justificando que é a segunda parte de forma errada e aí você ia perder pontos beleza então a adenina consome agente alquilante quantos? é três porque tem três hidrogênios a timina tem amidas não tem nenhuma amida não vai consumir agente alquilante aí a gente passa isso para o espaço de resposta falamos aqui o A, o B e o C vamos passar tudo para o espaço de resposta agora a gente ia lendo e pensando nisso e depois você passa para o espaço de resposta tá bom? vamos lá? beleza né? estrutura aqui Watson Creek eu já circulei né? então item A né? que estava tudo de azulzinho claro circulando as interações circulei aqui né? fiz uma barrinha para separar circulei aqui duas ligações de hidrogênio nessa estrutura e duas nessa só que lá no gabarito a gente vai ver que está diferente a gente vai comentar depois B falar se a constante essa constante é maior menor ou igual a 1 aí a resposta né? como eu falei como predomina o paramento Watson Creek a concentração dessa estrutura é maior é maior grifei porque isso é o mais importante para o corretor que é a estrutura de Huggstein aí eu coloquei né? constante de equilíbrio é paramento do Huggstein que é o produto dividido pela concentração Watson Creek assim na expressão da constante de equilíbrio a divisão resulta num valor de constante K menor do que 1 por quê? meu eu já falei a constante de Huggstein é menor que a constante de Watson Creek um negócio menor dividido por um negócio maior porque eu falei a concentração dessa estrutura é maior tem que dar um K menor do que 1 ele pediu K é maior menor ou igual a 1 é menor do que 1 então isso aqui é o principal você tem que grifar circular deixar bem claro para o corretor terceira parte justificar aqui pelas estruturas como a gente fez coloquei as estruturas aqui a adenina tem uma amina primária e uma amina secundária a timina tem apenas amidas escrevendo e justificando o consumo de agente alquilante pela justifique justifique aqui pela diferença estrutural não justificar por reações copiar esse negócio enorme reagindo a gente justifica pelas estruturas a adenina possui dois grupos amina então a adenina possui dois grupos amina 1 2 enquanto a timina T apresenta dois grupos amida uma função orgânica diferente da amina que reage que reage com o agente alquilante na reação fornecida assim eu expliquei para ele que a adenina tem dois grupos amina e a timina tem dois grupos amida então está aqui um grupo amida aqui e outro grupo amida aqui eu circulei aqui mas está meio meio errado era para circular esse C dupla O com esse N que é uma amida aqui e esse C dupla O com esse N que é outra amida aqui eu circulei desse jeito para pegar uma só mas eu devia ter circulado aqui e aqui tudo bem então são duas amidas assim a adenina consumiria mais agente alquilante do que a timina ponto grifei fechou já acertei para enriquecer a resposta ele não perguntou isso mas você poderia colocar eu coloquei aqui de cinza claro como a adenina possui uma amina primária e uma secundária sofrerá três alquilações beleza então ela sofrerá três alquilações duas aqui na amina primária e uma na amina secundária ele não perguntou mas eu coloquei a timina não sofre nenhuma alquilação ah mas tem h ligado em n mas é n de amida não vai reagir ele falou só amina beleza o r' tem que ser c o r' ch ah mas ele não falou que não podia ser c dupla falou porque está escrito amina aqui não está escrito amina ou amida beleza é zoado eu sei mas escreveu amina ali é só amina beleza como que está no espaço de resposta o item a ele circulou olha só toda o par ali quando a gente fala que tem a ligação de hidrogênio é o H ligado em FON então vou colocar mais uma coisa aqui para enriquecer não peraí é o H ligado em FON interagindo com FON então ele circulou todo o grupo aqui então é o H ligado em nitrogênio em FON então o H ligado em FON fazendo a interação intermolecular que é essa parte aqui com o outro FON aqui ó o H ligado em FON ele está mais perto inclusive do FON que faz ligação química então esse hidrogênio isso eu não tinha comentado antes ele está mais perto desse N por quê? porque ele está ligado fazendo uma ligação covalente com esse N está mais afastado do outro por quê? ele está mais afastado porque aqui é uma interação intermolecular ele circulou tudo no espaço de resposta eu não circularia tudo por quê? a interação intermolecular mesmo é essa partezinha aqui ó menor tá bom? inclusive daqui pra cá estão até um pouquinho mais esticado né? parece ó está vendo que essa estrutura que está aqui não é a mesma que está aqui que ele colocou super esticado lá no gabarito oficial e aqui não está tão esticado assim então também está diferente olha a distância que está aqui olha a distância que está aqui então até no gabarito oficial a estrutura que está representada está diferente da prova mas a interação mesmo é essa que ele colocou maior no gabarito oficial que é essa daqui poderia circular tudo? poderia se tivesse circulado tudo eles iriam considerar mas o que é mesmo ó como a gente representa aqui ó é desse jeito com pauzinho isso aqui é interação isso aqui é ligação você pode circular tudo aqui e falar que é interação? eu não consideraria certo assim não mas eles colocaram quem sou eu um cara do YouTube aleatório né vamos lá sugestões aí para você aprofundar seus conhecimentos né então esta questão de bioquímica e proteínas muito 10 da Unicamp que mostra as interações intermoleculares ali nas proteínas Spark do COVID com a célula receptora nossa e aí explicar e por que que uma uma mutação da COVID infecta mais ou menos ah essa mutação da COVID infecta mais porque ela faz mais interações intermoleculares então essa parte de interação intermolecular pessoal é a parte uma das mais legais da química esse exercício é muito 10 ele mostra porque uma cepa contamina infecta pega mais pessoas do que outra por causa de interações intermoleculares e aí você tem que explicar fazer um texto muito 10 essa questão e aqui uma questão da FUVEST 2023 que é a resolução anterior a essa que é essa aqui que a gente está fazendo em 2024 nesse vídeo aqui você vai ver uma resolução dessa de siga o mestre que ele te dá uma reação fornecida e aqui sim você tem que fazer uma reação copiada ali seguindo o mestre uma reação que você não viu e seguir igual muito comum isso na FUVEST tá bom aqui tinha que justificar pela estrutura aqui justificar por reações beleza legal vamos para as próximas aí vamos encerrar essa prova beleza questão 5 e questão 6 para a gente fechar a prova fazer aquela adaptação questão 5 não tem nada no espaço de resposta então vamos direto FUVEST 2024 segunda fase dissertativas a gente bate um olho aqui first alert detector de monóxido de carbono mancha escura indica perigo tá mancha escura o motor de um automóvel produz monóxido de carbono CO a taxa de aproximadamente 200 gramas de CO por hora o CO é tóxico pois compete com O2 para se ligar a hemoglobina HB formando HBCO que impede o transporte de oxigênio pela oxiemoglobina HBO2 então essa daqui é a hemoglobina com o oxigênio ligado e essa daqui de cima é a hemoglobina com o CO ligado por esse motivo em alguns países é comum a instalação de sensores para detecção de CO em garagens fechadas cabe destacar que esse gás não reage com o gás oxigênio atmosférico em condições normais de modo que o CO pode se acumular e atingir concentrações letais isso aqui pessoal é muito importante a gente tem visto muito o caso de um grupo de amigos que faleceu né tragédia dentro do carro porque o carro estava com provavelmente estava escapando o gás do motor para dentro do carro foi no sul não lembro qual estado foi uma tragédia sempre tem notícias de casal pessoas que foram para o hotel aí tem aqueles chuveiros a gás aí o chuveiro a gás estava com mal funcionamento estava tendo combustão incompleta e aí em vez de produzir CO produz CO desculpa em vez de produzir CO2 que é o dióxido de carbono produz CO e causa vazamentos e leva a morte por intoxicação então morte dentro de carro morte por causa de chuveiro a gás morte porque também as pessoas em dias frios fazem fogueira em ambiente fechado e acumula CO e a pessoa vem a óbito então é uma coisa muito importante para se atentar aí então tem que ter conhecimento disso eu já falei em outros vídeos aqui se eu chego no hotel e tem chuveiro a gás eu fico super preocupado porque eu tenho medo achando que vai vazar CO nessas coisas aí tudo bem então vamos continuar com o exercício saiba esses casos que além de importante para a vida né tal cai nos vestibulares tá bom vamos continuar na nossa prova aí então beleza ele colocou esse texto tem a figura aqui então desse sensor né ele muda de cor quando está na presença de CO monóxido de carbono item A explique com base no equilíbrio HBCO mais O2 formando oxiemoglobina e CO porque o tratamento para intoxicação por CO é administrar oxigênio em alta concentração aos pacientes então aqui né pessoal ele te deu um equilíbrio explique com base no equilíbrio aqui equilíbrios químicos fisico-química né o tópico óbvio e como que a gente vai explicar porque tem que administrar oxigênio por deslocamento de equilíbrios pelo princípio de Le Chatelier então a gente tem esse equilíbrio aqui essa hemoglobina com o CO grudado ela impede o transporte de oxigênio e leva a pessoa a óbito né primeiro ela perde a consciência desmaia e depois a óbito para você reduzir essa quantidade o que você faz eles administram o oxigênio porque aumentando a quantidade de oxigênio você vai deslocar o equilíbrio para a direita deslocando o equilíbrio para a direita o que você está fazendo então tem muito CO esse muito CO vai reagir com o HBCO que é a hemoglobina com monóxido de carbono desloca para a direita diminui a quantidade dessa espécie e forma a oxigênio que transporta o oxigênio normalmente e o CO sai desliga desconecta desfaz a ligação química com a hemoglobina e pode sair então o tratamento é administrar o O2 para deslocar o equilíbrio para a direita beleza B uma forma de detectar CO é pelo uso do sensor colorimétrico o que é colorimétrico métrico é de medir color é de cor então colorimétrico é um sensor de cor beleza então esse sensor é colorimétrico quando exposto ao CO um dos sais presentes no sensor sofre redução mudando de cor enquanto o CO é oxidado para CO2 conforme representado a seguir então CO mais sal na forma oxidada vira CO2 sal na forma reduzida então aqui né sal na forma oxidada tem CO no ambiente vira o sal na forma reduzida sal na forma oxidada tem essa cor sal na forma reduzida tem essa e você sabe que o ambiente está com CO e você sai correndo beleza com base no processo descrito e na reação apresentada é correto afirmar que o sal atua como catalisador da reação de oxidação do CO a CO2 justifique sua resposta então é correto afirmar que o sal atua como catalisador na reação de oxidação do CO para CO2 tem catalisadores que aceleram oxidação tem só que o que acontece aqui o sal ele fez o CO ser oxidado só que o sal ele foi reduzido ele saiu da sua forma oxidada e foi para a forma reduzida se o CO mudou de monóxido de carbono para dióxido de carbono ele ganhou um oxigênio de quem ele ganhou esse oxigênio desse sal então provavelmente o sal aqui ele estava com uma fórmula química e aqui ele está com outra fórmula química que ele está na forma reduzida e provavelmente ele perdeu um átomo de oxigênio o catalisador ao final do processo de catálise ele tem que estar igual então está lá o catalisador ele pode até mudar durante a catálise só que no final tem que restaurar esse catalisador igual no início para ele continuar acelerando o processo o catalisador ele não se altera no final do processo por isso você é correto afirmar que o sal atou como catalisador não o sal aqui ele está oxidando o CO então na verdade ele não perguntou mas ele não é um catalisador o que ele é? por curiosidade ele é um agente oxidante então tema aqui do item B fisico-química cinética catalisadores tem que conhecer catalisadores para fazer esse item B beleza? item C já coloquei aqui mas vamos ler suponha que um carro foi deixado ligado em uma garagem com 6 metros de comprimento 4 de largura e 2 de altura então ele deu as dimensões da sala beleza sem ventilação então esse carro está ali vai produzir CO quem estiver ali vai a óbito depois de algum tempo quantas horas levaria para a produção do CO atingir a concentração tóxica de 10mg por litro justifique sua resposta mostrando os cálculos então ele te falou olha só que o motor de um automóvel lá no texto aí você teria que voltar você tem que lembrar ficar esperto produz 200g de CO por hora então a gente tem essa razão aqui 200g de CO por hora o volume da sala vai dar um volume de metro cúbico e essa concentração está em miligrama por litro então o que a gente vai fazer a gente calcula o volume em metro cúbico sai de metro cúbico e vai para litro por que a gente vai para litro porque a gente pode usar essa concentração aqui e chegar quanto de CO tem que ter naquela sala desculpa nessa garagem com esse volume para atingir a concentração tóxica então pega parte de volume em metro cúbico vai para volume em litro usa essa concentração e chega na quantidade em miligramas de CO que tem que ter nessa sala chegou na quantidade em miligramas passa para grama e aí usa essa razão aqui de taxa de produção de CO para determinar quantas horas demora então metro cúbico para litro uma regra de 3 litro para miligrama usando aqui a concentração outra regra de 3 miligrama para grama uma terceira regra de 3 que dá para fazer de cabeça e de grama para hora uma quarta regra de 3 eu vou emendar essas regras de 3 uma na outra que é o método da análise dimensional e vou resolver isso em uma linha o tema dessa parte são cálculos químicos mas são cálculos químicos envolvendo concentração então é razão e proporção 1 está para 2 3 está para 6 então é razão e proporção você pode fazer por regra de 3 4 regras de 3 ou fazer por análise dimensional que é o jeito que eu faço fica mais fácil mais rápido como eu já cansei de falar aqui no canal vamos para o espaço de resposta vamos resolver isso aí beleza item A explicar o deslocamento de equilíbrio se deve administrar oxigênio em alta concentração para deslocar o equilíbrio deslocar o equilíbrio equilíbrio químico abaixo no sentido de formação dos produtos então HBCO O2 oxigênio 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 então aumenta a concentração de O2 desloca para a direita no sentido de formação de produtos favorece a formação de oxigênio oxigênio beleza complementando aqui né ao deslocar para a direita a concentração de HBCO diminui e a concentração de oxigênio oxigênio aumenta o que leva a melhora e tratamento do paciente intoxicado então explique porque o tratamento de intoxicação é administrar isso tratamento é esse porque você está tratando o paciente pois está diminuindo a espécie que impede ele de usar as emassas para respirar e aumentando a espécie oxiemoglobina que permite ele usar as emassas da forma normal de respirar beleza tranquilo você entendeu isso aqui de deslocamento de equilíbrio beleza o Vest gosta muito desse deslocamento da hemoglobina oxiemoglobina carboxiemoglobina no caso quando ela está ligada com CO2 vou deixar uma indicação no final aqui dessa resolução para você ver mais disso B do catalisador já tinha adiantado que ele não é um catalisador então é correto falar que ele é um catalisador não é correto grifei para o corretor afirmar que o sal atuou como catalisador na oxidação pois ele pediu para justificar a gente vai justificar pela reação química um átomo de oxigênio saiu do sal na forma oxidada e foi para o reagente CO produzindo sal na forma reduzida CO2 assim como os catalisadores não são consumidos e nem se alteram durante aqui não é durante tá pessoal é ao final é ao final até coloquei aqui eu fiz errado e depois eu li vi que estava estava estranho então não é durante tá assim como os catalisadores não são consumidos e não se alteram ao final da catálise durante a catálise o catalisador ele se altera ele é consumido ele muda mas no final da catálise ele é restaurado então ele está de um jeito muda faz a reação acelerar e depois ele se forma de novo então os catalisadores não são consumidos e não se alteram ao final da catálise durante ele é consumido e se altera sim só que aí no final ele se forma de novo então no processo geral considerando tudo ele não é consumido porque ele consome mais forma de novo se consome 10 forma 10 ele não foi consumido e não se alteram porque mesmo que ele muda ele é restaurado ao final então ele não se altera ao final da catálise então o sal não pode ser e atuar como catalisador porque ele muda ele sai da forma oxidada e vai para a forma reduzida coloquei aqui de cinza claro só para enriquecer para você que está lendo a correção na verdade ele é um agente oxidante porque o CO virou CO2 foi oxidado se ele foi oxidado esse sal oxidou o CO então se ele oxidou o CO ele atuou como o que? como um agente oxidante beleza? só para a gente enriquecer aí e o C fazer esse cálculo químico aí com soluções no caso uma solução gasosa aí né então o volume da sala é dado por comprimento vezes largura vezes altura 6 vezes 4 vezes 2 48 metro cúbico né porque é metro vezes metro vezes metro dá metro cúbico agora a gente vai fazer uma análise dimensional então 48 metros cúbicos é o volume da sala aí você vai fazer uma regra de 3 que mil litros é um metro cúbico então 48 metros cúbicos são quantos litros? esse fator que a gente tem que conhecer de cabeça que é mil litros é um metro cúbico eu vou usar como um fator de conversão aqui então é assim que eu faço eu não faço várias regras de 3 porque vai ter início meio e fim e eu posso ir explicando o que é fatorzinho que eu estou usando então 48 metros cúbicos vezes mil litros tem um metro cúbico corta o metro cúbico converti de metro cúbico para litro que foi a unidade que sobrou quero litro? não eu vou usar essa concentração tóxica aqui que é um litro de ar né dessa sala tem que ter 10 miligramas de CO essa é a concentração tóxica corta o litro saí de 48 mil litros e fui para 480 mil miligramas de CO não precisa fazer essa conta agora é importante isso aí entender importante é você entender que a gente saiu de metro cúbico foi para litro que é essa unidade aqui saiu de litro foi para miligrama que é essa daqui sai de miligrama e vai para grama por causa da taxa lá que está em grama então mil miligramas de qualquer coisa é uma grama de qualquer coisa mil miligramas de CO é uma grama de CO fiz essa conversão de massa saí de miligrama fui para grama agora eu uso o dado do texto que 200 gramas de CO são liberadas pelo carro por hora e eu saio de grama de CO e vou para vou para a hora que é o que ele quer o tempo em horas justifique mostrando os cálculos estou mostrando os cálculos estou explicando inclusive o que é cada fator de conversão olha como fica mais inteligente mais legível do que regra de 3 fica uma regra de 3 aqui outra aqui outra aqui tudo espalhado ninguém entende nada beleza esse mil corta com esse mil beleza esse 10 corta com esses esses 200 vira 20 48 dividido por 2 é 24 24 com esse 0 que sobrou 48 dividido por 20 dá 2,4 H 2,4 horas é tempo necessário para atingir essa concentração tóxica que é o tempo para completar esse volume da sala circulou pois duas barrinhas fechou sucesso fizemos o A o B e o C indicações aí para você deslocamento de equilíbrios da FUVEST 2023 que é a prova anterior primeira fase vai ter um equilíbrio um deslocamento entre a oxiomoglobina que ele usou aqui nessa questão e a carboxiomoglobina que é a hemoglobina H+, aqui ó a hemoglobina com H+, e aí são dois equilíbrios um influenciando o outro vale muito a pena ver esse deslocamento de equilíbrios nessa questão porque é uma questão super difícil você tem que analisar deslocamento de equilíbrio em vários itens vale muito a pena ver e se você quiser se aprofundar sobre essa ideia que eu falei que o catalisador ele é consumido no início e formado no final e que ele é restaurado no final e que a quantidade dele não muda dá uma olhada nessa questão aqui do Einstein que ela mostra bem isso o catalisador reagindo sendo formado no produto e a quantidade dele não altera ele não é consumido ele se consome mas ele se forma no final e a quantidade não muda essa questão fala bastante disso e vale muito a pena ver recomendo muito as duas é uma questão o Einstein é uma prova da VUNESP então te ajuda a treinar para FAMERP UNESP Santa Casa coisas assim beleza vamos para a próxima e última questão questão 6 nossa última questão FUVEST 2024 segunda fase dissertativas a gente bate o olho a gente sempre faz isso quando vai resolver mineral ponto de fusão reação com solução ácida anortita olivina albitita minerais ponto de fusão 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 é derreter fundir derreter sair do sólido e para o líquido e umas reações aqui beleza alguns minerais alcalinos esses minerais são alcalinos pelo visto quando em contato com soluções ácidas sofrem intemperismo como representado a seguir cara ele não te explicou o que é intemperismo você sabe o que é intemperismo então tem um mineral e ele está sofrendo a ação do tempo então venta nessa rocha nesse mineral chove nesse mineral e ele vai se desgastando então o vento desgasta o mineral a chuva chuva ácida que vai ser a questão aqui do exercício desgasta o mineral esse mineral sofrendo a ação do tempo é o intemperismo você vê isso na parte de geografia física tudo bem a gente vê isso na química também lá na parte de inorgânica alguns lugares mostram quando a gente estuda minerais tem que estudar minerais em química geralmente é meio excluida o pessoal não fala disso mas tem essa parte de minerais em química inorgânica no estudo da química tá bom então beleza tem umas reações aqui né desse mineral em solução ácida essa reação vai ser a reação de intemperismo que é o mineral com o ácido mas pelo texto você ia sacar isso então vamos lá com base nas informações sobre os minerais descritas na tabela responda as questões a propensão ao intemperismo desses minerais tá aqui né por soluções ácidas é regida pela razão Si O Si é o elemento silício O elemento oxigênio então é regida pela razão silício oxigênio sendo que quanto menor a razão maior a propensão ao intemperismo então eu tenho duas rochas rocha A e rocha B a rocha A ela tem uma menor razão silício oxigênio essa rocha A que tem a menor razão ela vai se desgastar com o intemperismo do tempo mais facilmente do que a outra rocha B então quanto silício e oxigênio menor a razão quanto mais oxigênio tem para menos silício que é para você ter silício em cima oxigênio embaixo quanto mais oxigênio e menos silício menor essa razão mais sofre intemperismo então tá considerando a razão silício e oxigênio dos minerais e a estequiometria das reações aqui né que ele deu qual dos minerais apresentados tem maior capacidade de neutralizar uma mesma quantidade de chuva ácida que? quantidade? ó considerando vamos aqui a razão silício oxigênio e a estequiometria das reações qual dos minerais apresentados tem maior capacidade de neutralizar uma mesma quantidade de chuva ácida então tem os minerais que tá aqui e tem as reações né então tem que considerar a razão silício e oxigênio o que que a razão silício e oxigênio te fala? te fala a propensão ao intemperismo e ele te dá a estequiometria das reações essa reação é o que? por exemplo a anortita que tem cálcio alumínio silício e oxigênio reagindo com H+, formando água cálcio 2+, e esse outro cara aqui muito complexo que sei lá como é que chama olivina reagindo com 4H+, e albitita reagindo com H+, ah tá qual dos minerais apresentados tem maior capacidade de neutralizar uma mesma quantidade de ácido? aí você olha aqui né albitita esse cara uma um mol de albitita reage com um mol de H+, um mol de olivina reage com 4 mols de H+, um mol de anortita reage com 2 mols de H+, então o que você tem que observar? esses minerais a olivina consome todas pensando em um mol um mol de cada um desses minerais vai consumir 2, 4 e 1 mols de H+, respectivamente então a olivina pelo coeficiente estequiométrico é a que mais consome H+, só que ele pediu para você considerar o coeficiente estequiométrico e a razão silício-oxigênio aí o que a gente faz? tem que fazer uma conta aqui da razão silício-oxigênio quando ele te dá essas tabelas você monta uma coluna aqui pode ser do lado pode ser aqui com essa razão silício-oxigênio então pelo coeficiente estequiométrico a gente escolheria a olivina por quê? um mol de olivina consome 4 mols de H+, então só pelo coeficiente estequiométrico a olivina consome mais ácido então qual dos minerais apresentados teria maior capacidade de neutralizar uma mesma quantidade de chuva ácida pelo coeficiente estequiométrico e olivina vamos ver agora a razão silício-oxigênio a nortita tem 2 silícios para 8 oxigênios 2 dividido por 8 é igual a 1 dividido por 4 que é 0,25 a olivina tem 1 silício para 4 oxigênios 1 dividido por 4 0,25 e a albitita tem 3 silícios para 8 oxigênios 3 dividido por 8 0,37 então o que ele falou lá do intemperismo quanto menor a razão maior a propensão ao intemperismo então a albitita ele é um mineral que exposto à chuva ácida exposto ao vento exposto ao intemperismo ele se desgasta menos então exposto à chuva ácida a albitita pensando na razão silício-oxigênio ela vai conseguir neutralizar menos chuva por quê? porque ela vai reagir menos então por exemplo se eu tiver 10 mols de albitita 10 mols de olivina e 10 mols de anortita estou falando valores aleatórios aqui se eu tiver 10 mols de cada um desses minerais a albitita só sei lá 1 mol vai sofrer intemperismo a cada tanto tempo já a olivina e a anortita vai ser 4 mols por quê? porque ela tem uma razão menor se ela tem uma razão menor mais minerais vai se desgastar na chuva ácida então considerando o fator silício-oxigênio a gente ficaria entre a anortita e a olivina no segundo fator de desempate que é a estequiometria mineral H+, a gente fica entre esses dois a olivina consome o dobro de H+, do que a anortita então qual mineral consome mais H+, olivina por quê? tem uma menor razão silício-oxigênio ou seja, sofre mais intemperismo sofre intemperismo desculpe, igual a anortita e o critério de desempate é este aqui beleza? química geral química inorgânica minerais a gente estuda dureza intemperismo estruturas cristalinas tudo isso daí é um tópico muito pouco estudado porque puxa gente é tanta coisa para estudar e aí o pessoal acaba não vendo direito mas tem essa parte de mineralogia em química inorgânica e na parte de química geral tá bom? antes da gente continuar com a questão pessoal olha o que eu achei aqui eu esqueci que eu tenho isso eu tenho minerais aqui em casa para você ver não sei se dá para ver daí olha só meu kit de minerais então que maravilha então tem vários aqui e aí a gente pode ver também aqui minerais concha que está envolvida na questão na sugestão no final do vídeo eu vou deixar uma sugestão de exercício que fala sobre as conchas concha não é mineral é mineralóide também tem guias aqui de minerais já vou abrir nesses três na olivina para a gente ver as figuras deles e aí tem vários olha só por exemplo esse aqui uma rocha sedimentar que a gente vê olha aqui essa daqui se eu ficar esfregando ela vai esfarelar porque é uma rocha sedimentar tem essa daqui que é basalto por exemplo essa daqui já é uma rocha magmática você já vê que ela já é diferentona não tem aqueles sedimentos então essa daqui ela é formada nesse resfriamento essa parte teoricamente a gente estudaria na química inorgânica na parte de mineralogia mas a gente acaba pulando por ser pouco cobrado mas eu acho que tinha que cobrar mais essa parte porque eu acho muito legal bom pessoal aí para a gente ver as imagens e as descrições eu tenho esse material aqui que é o guia de minerais olha que maravilha ele está com esse negócio aqui mas eu não roubei de biblioteca não eu ganhei de uma biblioteca daqui de um dia e tal que fechou e aí a gente olha lá no índice é olivina aqui em cima olha que maravilha aqui está a olivina a estrutura dela tem o magnésio aqui no cantinho com ferro está a fórmula ela também na mesma página também tem o topázio então é assim esse material vou dar uma passada aqui só para você ver que eu gosto de ficar mostrando igual o Kiko com a bola então tem vários minerais aqui a estrutura a forma que ele cristaliza está vendo é uma coisa muito boa esse livrinho aqui eu adoro adoro mineralogia adoro minerais olha só tem meu kitzinho queria ter mais e é isso vamos voltar para o exercício beleza fizemos o A depois a gente passa para o espaço de resposta B a queima de combustíveis fósseis e a consequente emissão de CO2 na atmosfera tem resultado na acidificação dos oceanos pois o CO2 atmosférico governa o equilíbrio carbonato da água do mar conforme a reação CO2 gasoso reage com a água líquida forma H mais e esse HCO3 menos que é o bicarbonato então tá então a queima de combustíveis fósseis e a consequente emissão de CO2 resulta na acidificação dos oceanos sim então quanto mais combustível fóssil diesel querosene petróleo carvão mineral quanto mais desses caras a gente queima mais CO2 a gente leva para a atmosfera e aí levando mais CO2 para a atmosfera desloca o equilíbrio para a direita e produz bicarbonato e H mais e o oceano fica cada vez mais ácidos seria possível remover CO2 da atmosfera dispersando grandes quantidades de minerais alcalinos no oceano explique sua resposta com base nos equilíbrios químicos das reações nos equilíbrios químicos das reações então ele só deu esse equilíbrio aqui se a gente usar uma base dá para tirar CO2 da atmosfera então pessoal sim você olha aqui no equilíbrio deslocamento de equilíbrios químicos de novo princípio de Le Chatelier se você adiciona um OH- o OH- ele consome o H+, então você vai falar assim mas eu estou adicionando base OH- o OH- não está nesse equilíbrio não vai interferir não dá para fazer nada não o OH- a base que você está jogando no oceano ele vai reagir com o H+, e vai diminuir a concentração de H+, diminuindo a concentração de H+, esse equilíbrio vai ser deslocado para a direita para repor esse H+, que foi consumido para repor esse H+, que foi consumido você vai ter que consumir CO2 atmosférico e água do oceano para formar esse H+, então sim seria possível reduzir CO2 atmosférico? sim pois diminui a quantidade de H+, desloca o equilíbrio químico para a direita e aí esse CO2 que está gasoso vai ser consumido para o oceano para repor esse ácido que você está tirando beleza? a gente vai fazer um testinho para explicar isso já já C esses minerais que estão aqui são consideradas rochas ígneas ou seja são resultados do resfriamento e solidificação do magma então a gente vê isso em mineralogia também rocha sedimentar que não é o caso aqui tem os sedimentos esses sedimentos temperatura e pressão aperta eles ali formam uma rocha sedimentar rocha ígnea o vulcão joga lá a lava aquela lava super quente resfria aquela lava resfriando forma essa rocha ígnea que é formada ali a gente estuda isso em mineralogia em química inorgânica é um negócio que o pessoal acaba vendo mais na geografia ali na parte de geografia física geologia inclusive era para a gente ter a disciplina de geologia no ensino médio convenhamos essa parte aí tinha que ser separado aulas de geologia professores formados em geologia tinha que ter geologia no ensino médio separado ali da geografia aula de química experimental tem laboratório tinha que ter aula de um monte de coisa tipo eu acho que tinha que ter geologia ou mais aulas de geografia separado sei lá o mesmo professor de geografia não sei como que eu tinha que fazer isso mas tinha que ter lá você vai ter aulas de geologia agora por exemplo para ver isso daqui então beleza esses minerais são considerados rochas ígneas ou seja são resultado do resfriamento e solidificação do magma por exemplo expelido por vulcões ou aquele magma até que está debaixo do solo mesmo não precisa ser expelido não sei se expelido é a palavra certa que sai ali a formação de cada mineral ocorre por um processo de separação chamado cristalização fracionada olha que legal é uma forma de separação de misturas aqui cristalização fracionada considerando o ponto de fusão de cada mineral apresente a ordem de cristalização dos minerais com o resfriamento do magma magma está lá 5 mil graus celsius justifique sua resposta então aqui eu coloquei o equilíbrio que a gente vai ter que explicar não vou usar ele aqui agora cristalização fracionada e ordem de formação desses minerais justificando então aqui está aqui atrás da câmera separação de misturas química geral cristalização fracionada então o magma está lá super quente 4 mil graus celsius e ele vai se resfriando 4 mil 3 mil 2 mil 1.600 chegou em 1.550 o que vai acontecer começa a solidificar a anortita por quê? porque é o ponto que sai do líquido e vai para o sólido e sai do sólido e vai para o líquido no caso aqui o ponto de fusão ele está mostrando para a gente a temperatura que começa a solidificar a cristalizar a anortita cristalizou a anortita 1.550 1.400 1.300 a olivina e a albitita ainda está líquido e a anortita já solidificou vai diminuindo a temperatura chegou em 1.200 solidifica a olivina 1.150 1.100 solidifica a albitita 1.900 está todo mundo sólido aí começa a solidificar outras rochas outros constituintes do magma tudo bem ou o próprio sólido começa a esfriar então aqui nossa Gabriel nunca ouvi falar de cristalização fracionada coloque isso na sua cabeça todas as transformações de mudanças de fase que a gente vê então fusão condensação liquefação que é no caso de gases fusão o que mais que a gente tem ebulição sublimação todas elas tem a versão fracionada que é você fazer uma separação de misturas baseado nessa mudança de fase para separar misturas e fazer um fracionamento que é uma separação de misturas então tem fusão fracionada sublimação fracionada como eu falei então se você estudou pelo meu canal estaria tranquilo se você não estudou dá uma olhada nessa playlist que eu tenho uma playlist inteira com várias aulas de química básica que pode te ajudar beleza? voltando aqui então porque a gente estava vendo então a ordem vai ser anortita olivina albitita agora vamos passar isso para o espaço de resposta vamos passar para o espaço de resposta beleza? então a primeira parte aqui apresenta maior capacidade de neutralizar a mesma quantidade de chuva ácida ou mineral aí eu vou preencher com o nome aqui para o corretor então já deixei claro eu gosto de começar já respondendo o que ele me perguntou depois eu preencho aqui com qual que foi ah foi com a olivina mas a gente já vai explicar aqui para ele então primeiro a gente vai usar a razão silício oxigênio que é um critério que dá empatado aqui a justificativa é que os minerais anortita e olivina então é o mineral olivina a gente já vai escrever olivina aqui a justificativa é que os minerais anortita e olivina possuem a menor razão silício oxigênio no valor de 0,25 assim tem maior propensão ao intemperismo da chuva ácida neutralizando mais ácido então como são minerais que reagem mais sofrem mais intemperismo da chuva ácida eles estão empatados ali o critério de desempate né então utilizando outro critério a estequiometria mineral ácido mineral H+, se observa que a olivina consome 4 mols de ácido olha aqui ó 4 mols de ácido para 1 mol de mineral para 1 mol de mineral uma quantidade maior que a anortita que é de 2 para 1 2 mols de ácido para 1 mol de mineral então o mineral que apresenta maior quantidade apresenta maior capacidade de neutralizar a mesma quantidade de chuva ácida é o mineral olivina que é o segundo aqui fechou pôs uma linha né a gente vai colocar a linha aqui para... cadê a linha? coloca a linha aqui e vamos para o B e para o C beleza? então vê que já sobrou pouco espaço para o B e para o C aqui eu estou fazendo a letra G né Andy você faria uma letrinha menor mas vamos lá né seria possível então reduzir a quantidade de CO2 atmosférico jogando base no oceano? sim então sim seria possível remover CO2 gasoso ao adicionar minerais alcalinos primeira coisa grifei já deixei claro para o corretor ganhar meus pontinhos a explicação a justificativa é que esse mineral básico levaria ao consumo de H+, deslocando o equilíbrio químico no sentido de formação dos produtos para a direita já vou colocar ele aqui embaixo diminuindo a quantidade de CO2 conforme representado abaixo então CO2 gasoso né que é o que a gente está focado aqui água H+, e bicarbonato ao diminuir a concentração de H+, o equilíbrio é deslocado para a direita favorece o consumo de gás carbônico fiz uma linha acabou fechou beleza é isso aqui então vamos para o C essas rochas ígneas né então a gente viu que ele está super quente o magma vai resfriando é do maior para o menor ponto de fusão temperatura de fusão então vou colocar isso para o corretor essas rochas ígneas são formadas pela cristalização do magma que está em altíssimas temperaturas assim vão cristalizar do maior para a menor temperatura de fusão barra ponto de fusão PF que foi o que ele falou ele não falou como temperatura de fusão ele colocou como ponto de fusão e aí vou colocar a ordem aqui para ele então isso aqui foi justificativa a ordem ordem de cristalização primeiro a nortita depois a olivina depois por último a obtita ponto de fusão 1550 ponto de fusão 1200 ponto de fusão 1100 temas estava lá atrás da minha câmera cristalização fracionada separação de misturas na última questão da FUVEST sim as questões vão ficando por ordem de dificuldade apareceu separação de misturas para a gente na última questão você vê aqui dá para cobrar separação de misturas de um jeito meio diferentão meio dificinho questões então qualquer dúvida deixe um comentário sugestões para você se aprofundar nos temas abordados aqui essa parte do deslocamento de equilíbrio do gás carbônico atmosférico acidificando os oceanos dá uma olhada nessa questão do provão paulista porque a gente aborda essa questão do ponto de vista da química ambiental aqui desse ciclo do carbono porque essa aqui é uma parte do círculo do carbono é o carbono atmosférico e os carbonatos ali do bicarbonato no oceano e as conchas e os corais aqui ele está analisando aqui a gente viu o efeito do ácido essa questão você vai ver o efeito da temperatura nesses equilíbrios vale absurdamente ver a pena outra questão que vale a pena ver muito é essa daqui 2016 primeira fase que aborda recristalização e dissolução fracionada e é uma dificuldade altíssima pouquíssimas pessoas acertaram porque aí eu já tenho os dados são questões mais antigas já tenho os dados de taxa de acerto e ele vai pegar isso de ordem de cristalização você vai ver a questão da dissolução fracionada vale a pena ver também a FUVEST adora recristalização é um método de separação de misturas que não aparece tanto no Enem em outros vestibulares mas a FUVEST a Unicamp gosta um pouco também vale muito a pena ver tá bom para os vestibulares paulistas para você aí beleza terminamos a prova gente que maravilha não acredito fizemos seis questões aí e agora a gente vai fazer a nossa análise de dificuldade dos temas então a gente viu que a maior parte dos alternativos ABC cobrou fisicoquímica nível de dificuldade eu não achei tão linear assim das primeiras questões 1 e 2 serem mais fáceis e das 5 e 6 serem mais difíceis então a questão 1 média média para difícil média para difícil eu agei a questão 4 aquela que tem o equilíbrio químico da Watson Creek e o Huggs tem ali aquele equilíbrio para você circular interação intermolecular falar da constante de equilíbrio e analisar as estruturas da adenina e da timina a questão mais difícil da prova eu eu Gabriel não sei porque eu não vi os dados de desempenho ainda apesar de eu estar fazendo isso daqui em maio eu não vi os dados ainda eu acho que não saiu sai mais para o final do ano mas eu acredito que essa questão 4 foi a mais difícil da prova não a questão 5 ou a questão 6 geralmente o nível de dificuldade vai aumentando e a questão mais difícil geralmente a 5 ou a 6 meio estranho ter sido a 4 a questão 2 a questão 3 achei média para difícil não teve nenhuma questão bobinha fácil para média fácil todas as questões média média para difícil média para difícil difícil média para difícil média para difícil a primeira aqui teor de massa nox diluição médio não tem como ser fácil porque tem contas de diluição teor de massa não tem como ser uma questão fácil a questão 2 carboidratos aquela questão da lactose já considerei média para difícil hidrólise de disacarídeos ter aquela sacadinha que a galactose se você fez a prova inteira e está vendo isso aqui comigo ter a sacada que o texto te falava da isomeria da galactose da glicose para analisar a tabela para fazer o gráfico que o meu ficou diferente do gabarito oficial mas eu acho que foi aceito então aqui eu acho que pegou muita gente essa questão 2 isso foi média para difícil pegou muita gente questão 3 diluição cálculo percentual do erro da vidraria balão volumétrico uma coisa que eu acho que ninguém nunca teve ter feito então você tinha que estar meio preparado para essa novidade não é uma coisa fácil comparar o pH antes e depois da diluição e falar a variação então fazer continhas também de pH média para difícil a questão mais difícil da prova que eu já falei que é aquela do DNA no meu ponto de vista a do detector de CO tema importantíssimo quentíssimo muito provavelmente vai aparecer aí na Unicamp na Fuvest na Unesp 2025 porque novamente ocorreu tragédias de óbito de gente que morreu em carro por vazamento de CO teve gente esse ano em hotel que foi tomar banho o chuveiro movido a gás também estava vazando o CO então todo ano acontece isso de gente falecer por causa do gás monóxido de carbono então é um tema quente que pode aparecer de novo infelizmente essa questão 6 média para difícil talvez até difícil eu devia ter que classificar ela como difícil porque pouca gente estuda isso de minerais entender razão silício oxigênio cristalização fracionada ninguém vê esse método de separação de misturas é difícil mas não é tão difícil quanto o 4 e essa parte do deslocamento de equilíbrio para você entender desses minerais diminuindo a acidez do oceano porque são minerais básicos então uma prova bem interessante prova full vest interessante e a gente conseguiu matar a prova e fazer as 6 questões muitíssimo obrigado de ter chegado aqui até o final eu sempre agradeço todos os vídeos porque uma resolução longa 3 horas de vídeo a gente faz as questões estudando então elas ficam bem mais longas que o normal eu trago extras trago sugestão de questões para você se aprofundar então acaba ficando esse vídeo longo mesmo qualquer crítica qualquer sugestão deixe um comentário por favor que você me ajuda demais tá bom muito obrigado de ter chegado até aqui ao final você é um herói de estar estudando tem a full vest 2023 segunda fase do ano anterior dá uma olhada para você preparar treinar para essa prova e entrar no curso que você deseja vai dar tudo certo a gente está junto aqui apesar de ser a distância vai dar tudo certo beleza obrigado valeu e tchau 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 Tchau.